Fala pessoal, começando mais o episódio do EP Podcast aqui, e agora com um co-host diferente, pra galera que não conhecia, esse aqui é o famoso Robert, tá sempre atrás das câmeras. Às vezes também conhecido como Peter, né, o Ramon às vezes fala aí o meu segundo nome, Peter. Depois, o Ramon tá falando que o tapete dele foi puxado aqui, depois coloquem nos comentários se vocês querem ver o Robert mais vezes aqui, porque com certeza fosse o Ramon. É, os dois, vou escolher. Porque três não dá, três já é muito, só se colocar o Ramon deitado aqui. Mas se vocês quiserem o Robert mais vezes, coloquem aí pra gente nos comentários. E galera, esse é um episódio especial muito pra galera que quer ser policial. É um episódio muito específico pra PCSP, mas pra você que quer ser policial em outro estado, ou policial federal, PRF, vai servir muito, vai te motivar pra caramba, e trazer muitos insights aí pra vocês. Principalmente pra galera que quer ser policial científico, quer trabalhar na polícia científica, e é um episódio diferente também, porque hoje tem o apoio, tem o patrocínio do meu curso, que é o Academia DP, um curso totalmente voltado pra quem quer ser policial civil do estado de São Paulo, vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês. Inclusive, Diego, o QR Code tá na tela aí, se você quiser conhecer o curso do Diego, é só escanear aí com o seu celular. Isso, vamos deixar o QR Code aí pra vocês na tela. Olha só, o nosso convidado de hoje, primeira vez que a gente traz um desenhista aqui, ele é um desenhista técnico pericial da Polícia Científica do Estado de São Paulo, lotado no núcleo de perícias criminalísticas de São José do Rio Preto, formado em design pela Universidade Estadual de Maringá. Seja muito bem-vindo, André Brandão. Salve, salve. Muito obrigado, Diego. Valeu, Robert. Obrigado pela oportunidade. Vamos desvendar aí os mitos dessa enigmática carreira. Eu tenho muita dúvida, porque realmente a galera pergunta, pouca gente conhece. E até destacando, pessoal, eu tô usando um presente que o André já chegou me dando aqui, camisa aqui da Pastor Uniformes. Aqui, ó, Pastor Uniformes. Dá pra ler aí? Todo contato deixa uma marca. Adorei a camisa, adorei a camisa, camisa bem temática aqui pra quem é da Polícia Científica. Obrigado pelo presente, cara. Ô, que isso, cara. Prazer. Quem quiser uma camisa dessa aqui, como é que a galera encontra? Ah, procura o pessoal lá da Pastor Uniformes no Instagram, né? Lá dentro, manda uma mensagem, tem um contato. O pessoal lá vai estar recebendo todo mundo. Faz o uniforme policial, né? Foi daí que ela surgiu. Então, a gente lá, estamos lá do Rio Preto, São Paulo, tá entregando pro Brasil inteiro. O pessoal muito pedindo, o pessoal fala assim, ah, mas o Estado não dá? Não, o Estado não... Dá nada. Não dá nada. O Estado dá o edital, você quer mesmo, vem aqui, estuda e vai embora, né? O resto tem que se virar. Então, começou com o uniforme policial e agora o pessoal lá da Pastor tá lançando essa linha de Pastor Fãs, que chama. Legal, bora. Vou deixar os links na descrição pra galera que... Então, quando você entra na Cadepol, você tem que... Você tem que comprar o seu uniforme, é isso? A única fase que você recebe o uniforme é na Cadepol. Só que é o seguinte, dependente da turma que você entrar, por exemplo, que nem o concurso de 2013, que ele foi fracionado, né? Acho que vocês devem ter falado muito desse concurso aqui, né? Então, assim, quem chegou primeiro pegou água limpa, né? Então, pegou, ah, eu quero uma Baby Look P. Tem. Ah, eu quero uma XG. Tem. Ah, eu quero uma G. Eu quero uma M. Tem, 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 tem. Quem chegou por último, cara, os últimos chamados, chegavam as meninas lá, dava até dó, cara. A menina magrinha, modelo 36 de calça, meu, o cara entregava, ó, eu tenho isso aqui, meu. Ele entregava uma estopa pra ela, cabia três dela, velho. Sem zoeira. Aí ela, ou ela já deixava pra alguma outra pessoa, ou ela já ia comprar com alguém ali, ela tinha que se virar, porque não servia, né, cara? A galera, ou tava de Baby Look, os caras muito, com a camiseta e tinha apertado, outros com a camiseta e também o balão e tal, desgarçada. Inclusive, o pessoal da Pastora Uniformes também, pensando nisso, tá oferecendo também os uniformes. Você demanda aí. Você sabe isso é só em São Paulo ou em todos os estados é assim, a polícia não fornece nada? Cara, não. Inclusive, ano passado, a PCDF, né, que acho que deve ser uma das mais preparadas aí em questão de infraestrutura, tudo, salário e tudo mais, né, eles estão com um vale uniforme. Eles recebem aí no final do ano, como se fosse um décimo terceiro, uma bolsa uniforme, assim, é um valor considerado, um valor bom, acho que uns 3K, se bobear, que é pra gastar com uniforme. Aí a pessoa compra a bota, a calça. Eles têm esse vale e ainda o Estado fez uma compra também pra distribuir. Primeira compra, o Estado quem faz. Exatamente. E aí tem outros locais também. Lógico, a gente tá falando de polícia civil e polícia científica, que obrigatoriamente, bombeiro, polícia militar, aí recebe do Estado, né? Poxa vida. Ó, então você que tá estudando pra polícia civil, né, vai entrar na Cadepol, já segue o Instagram lá pra quando precisar do uniforme você já tá na mão ali, né? Vai ser necessidade. Exatamente, exatamente. E lá na Cadepol a gente tinha a questão das cores, né? Então, tipo, o delegado era azul marinho, o investigador era verde musgo, o escrivão azul, era um azul bem clarinho, assim, a pessoa falava que era azul calcinha, até, né? E aí as outras carreiras, se eu não me engano, pelo menos da polícia científica, era tudo branco, né? Mas, cara, as últimas turmas de perito, que foi, chamou até o talo mesmo, aí era o que tinha. Aí era perito com camisa azul calcinha, verde musgo, só de delegado que não. Pô, sacanear, sacanear o investigador, né? Verde musgo, coloca a preta preta, legal, né? Sacanear era por incentivo, tudo colorido, um monte de arco-íris ali. Exatamente. Pô, André, cara, eu tô curioso pelo seguinte, é a primeira vez que a gente traz um desenhista aqui, você vem de família concurseira, você sempre quis ser desenhista, porque eu vi que você tem formação em design. Sim. Como é que surgiu essa vontade em você? Então, cara, foi uma coisa, assim, que eu não imaginava, de fato, né? Bom, se você colocar aí uns 10 anos atrás, né, que a gente, que o nosso edital vai fazer 10 anos esse ano, né? 2013, 2023, com 10 anos de edital. Não tinha tanto conteúdo voltado, né? Cara, eu vou ser bem sincero, eu nem sabia o que era a polícia científica, exatamente. Eu sabia porque eu via lá, às vezes, na minha cidade e tal, eu via uma viatura dela, que era bem parecida com a da PC, só que estava escrito polícia científica, né? Mas não fazia ideia o que era a IC, que é o Instituto Criminalístico, que é ML, né? Não fazia ideia. Tanto que, enquanto eu prestava o concurso, eu achava que eu ia entrar na polícia civil, né? Que é uma coisa que muita gente ainda tem dúvida. Por quê? Porque o concurso é feito pela polícia civil, né? Então, assim, a gente está dentro da polícia civil até terminar a Cadepol. Até aí, você só vive polícia civil, né? Mas aí, durante, cara, na verdade, eu descobri quando tinha um investigador que morava no meu condomínio, né? Aí fui trocar ideia com ele e tal, o cara era investigador do Gói, e a gente, quando eu estava passando o concurso, imagina só essas coisas operacionais, né? Viaja, na verdade, né? Eu, pelo menos, viajava. Aí, ele falando, conversando com ele e tal, tal, ele falou assim, ah, cara, você acha que você é o primeiro desenhista que eu conheço, assim, né, cara? Mas é legal o trabalho lá no IC. Eu falei assim, aonde? Ele, no IC, Instituto de Criminalística. Aí eu, ah, tá, fingindo costume, né? Eu falei, cara, IC, depois fui pesquisar, pai, aqui que eu vou trabalhar, cara, Instituto de Criminalística. Hoje, o pessoal entra um pouquinho mais preparado, já sabendo, né? Até mesmo porque as próprias redes sociais, as séries, tudo que está acontecendo hoje que está meio, está mais em alta, o pessoal já entra sabendo o que está acontecendo, né? Mas há 10 anos atrás era meio perdidão. É bizarro como, assim, o mundo mudou, né, de 10 anos pra cá nesse negócio da internet, né? O acesso à informação tanto de curso, né, preparatório, que nem o do Diego, Academia DP, não tinha tanto de opção, né? E também a informação sobre o concurso, né? Você não encontrava. Hoje em dia, cara, tem um monte de canal aí falando sobre polícia civil, polícia federal, polícia federal. Pra vocês terem ideia, aqui, ó, que é o primeiro podcast que, bom, assim, tirando o lado da minha cidade que eu participei, né? Você é a primeira vez que tá chamando, né? Um desenhista. Então, assim, é uma coisa ainda sem explorar. Então, você imagina há 10 anos atrás, né, cara? Sabia nada. Mas você perguntando de como começou essa ideia, eu me informei... Na verdade, que... Você parar pra pensar, um vestibular de uma universidade pública também é um concurso, né? É. Então, assim, o primeiro concurso que eu prestei, bem dizer, foram os vestibulares, né? Aí, beleza, me formei em 2009, de lá pra cá é só a carreira corporativa, né? É. Trabalhei muito com a parte de e-commerce, trabalhei em indústria, indústria gráfica. Só que acontecia, cara, o design, quando você tem uma crise, seja lá dentro da empresa ou uma crise financeira geral, é... Cara, a empresa, quando começa a cortar, 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 o primeiro lado que ela vai, ela fala assim, ah, eu vou cortar o engenheiro ou vou cortar o designer lá do marketing, né, cara? Não. Não, isso aqui a gente se vira, pega um estagiário, um sobrinho faz, subestima muito o trampo. Subestima muito o trampo, cara, né? E aí, então, eu sofria muito com isso, eu entrava, era promovido, crescia a primeira crise, a primeira falta de investidor nas empresas e passava, pum, corte. E aí, o que acontece? Você não consegue planejar a sua vida, né, cara? Você precisa de estabilidade pra tudo. E aí, veio o meu filho, né? Aí, minha esposa estava grávida e eu falei assim, não, cara, eu preciso de alguma coisa certa. Na época, eu estava até desempregado, cara, quando ela me anunciou a gravidez. Eu falei assim, nossa, agora não dá pra brincar mais mesmo, né, cara? Não tem jeito. E aí, a gente morava em São Paulo e eu falei assim, não, gente, precisa voltar pro interior, né? Porque eu sou de Jaú e ela de São José do Rio Preto. Como se fosse um José do Rio Preto e o meu sogro, na época, ele era acamado e vivia dentro da casa. Nisso, tinha um enfermeiro lá, porque tinha uma UTI lá dentro. Então, ficava uma equipe de enfermeiros se revezando. Cara, tinha um enfermeiro que ele estudava todo santo dia, cara. Ele ficava lá no plantão dele de 12 horas, na hora que meu sogro estava dormindo, ele ia pros livros. Esses livros de banca, sabe? Da apostila? Sim. Pra estudar, e estudava. Eu lembro que eu olhava e falei, cara, o que tá fazendo? Aí, tinha lá, eu não sabia nem falar o curso, era papiloscopista, né? Papiloscopista, PCSP, tal, tal, tal. E aí, ele falava, não, eu tô estudando. Aí, ele falou, o que você não estuda também, cara? Você tá aí, porque eu tinha mudado pra lá, tava desempregado, mandando currículo, né? Daquele jeito, eu não conheci ninguém. Ah, cara. Porque na área do designer, não tem muita carreira pública, né? Ali é muito pouco, na verdade. Tinha um designer da casa, da moeda, sabe? Tipo isso. E mais nada, cara. No máximo, um desenhista de autocad, essas coisas de prefeitura, projetista, né? Muito específico, muito específico, que também já não era a minha área, tal. Aí, eu falei, puta, nada a ver. De repente, cara, ele falou, não, vem aqui, tal, tal, tem aqui, desenhista. Foi naquela época que abriram todas as carreiras da PCSP, né? Caralho, desenhista técnico-pericial, meu. Pô, tá aqui, cara, é isso. É, tipo, nem pensava um dia pra estar pra polícia, né? Mas é muito louco isso. Seu primeiro contato com o concurso foi com o enfermeiro nas brechas que tinha. Nas brechas que ele tinha estudando, cara. Porque o cara queria melhorar, né? Ele queria sair daquela. Estudava, estudava. E aí, ele me deu essa dica aí. Inclusive, agradecer, Júnior. Obrigado aí. Outro dia eu trombei ele, cara. Ele passou? Ele passou pro Banco do Brasil e saiu da cidade, foi parar em algum lugar, nunca mais vi ele, cara. Aí eu tava num plantão, num posto abastecendo a VTR, ele chega assim, todo moribundo, assim, de manhã, né, cara? Eu fui, Júnior, e aí, cara, beleza? Eu passei lá, eu vi, você postou nas redes lá, tal, parabéns, cara. Falei, graças a você, cara, você lembra que você me deu o toque? E aí, e você? Você, ah, cara, eu também, eu fui passando numa carreira pra outra, mas nasceu mais um filho, ele já tinha dois na época. Aí ele voltou a ser enfermeiro junto com a carreira pública dele. Nossa! Por isso que ele tava cansadão, assim, acho que tava chegando do plantão, sabe? Mas olha que interessante, porque a gente tem muito contato com muitos alunos que estão estudando pra PCSP por causa do nosso curso aqui, Academia DP, né? E a gente vê, assim, conversando com a galera, a gente vê que, assim, o motivo principal pra querer o concurso é o sonho de ser policial, que o cara carrega esse negócio já de infância. E assim, e lógico, tem algumas pessoas que também vê como, assim, um benefício, né? Essa questão da estabilidade, né? Sim, sim. Tipo, carreira privada tem muito disso de você ser demitido, e aí você fica na mão e tudo mais, e o emprego público, né, tem aquela estabilidade. Então, no seu caso, foi meio que, assim, a oportunidade de emprego e um pouco dessa questão da estabilidade, Você não tinha sonho nenhum de ser policial, nunca passou pela sua cabeça, nem tinha essa vontade. É, foi exatamente isso, Robert. E assim, e foi uma coisa, eu acho legal, porque, por exemplo, assim, que nem nos podcasts, outro dia eu tava vendo da Thelma, fotógrafo do DHPP, e aí o pessoal pergunta, ah, o que que precisa pra você seguir a carreira policial? Ela fala assim, ah, de vocação, e ela tá certa mesmo, realmente, né? Não dá pro cara que é concurseiro de banco, de BGE, físico, tal, e demanda muito pra essa área. E eu prestei só isso, só que eu fui descobrir a minha vocação lá dentro, e aí eu falei, cara, tipo, meu, fazendo a Cadepol, era todo dia um sonho, cara, eu nem queria que acabasse, era todo, tipo, até no final da Cadepol tinha muita gente que, tipo, saía de casa, tava longe de casa e tal, e eu já tinha morado fora, eu saí de casa com 18 anos da casa dos meus pais, nunca mais voltei, então morar fora pra mim era teta, né? E, meu, e todo dia eu recebia aquelas aulas do pessoal, dos delegados, aulas de tiro, as aulas dos investigadores, pô, era um sonho, cara, um sonho que eu não, que eu não tinha sonhado. Sim, muito bom. Tipo assim, eu descobri isso lá dentro mesmo, sabe? E daí pra, em diante foi, a carreira, foi ali que eu falei assim, puta, é isso mesmo que eu queria fazer, só que eu só descobri lá dentro. Tem muita gente que é assim, É. Descobre já na Cadepol mesmo, porque nasceu com você, na necessidade da estabilidade, sim, sim, exato. Descobre lá dentro. Exatamente. Mas aí depois que você encontrou esse enfermeiro lá, que você se inspirou a começar a estudar, e começou a pesquisar, e viu que tinha o cargo de desenhista, já focou direto nele, ou você chegou a fazer outros cargos também? Não, prestei pra outros cargos também, né, porque naquela época, aquele edital, você podia prestar todas, todas as carreiras, né, então assim, mas aí eu escolhi investigador, e fotógrafo, e desenhista. Assim, mas eram provas em dias diferentes. Dias diferentes. Que sorte do caramba. Que sorte do caramba, cara, nunca mais. Não, inclusive, eu acho que esse foi o último concurso bolado dessa maneira, porque teve muito problema de queimar a vaga. É, o cara passa em 3, 4 e assume uma só, Na minha Cadepol mesmo, cara, eu tinha 3 ex-escrivães, 2 ex-investigadores, Do mesmo edital. Do mesmo edital. Do mesmo edital, cara. Caramba. Do mesmo edital. Inclusive tem um colega nosso, que hoje ele é perito, né, pô, cara, o Rafinha baixinho, bonzinho, não incomoda ninguém, mas fez um estrago no estado, velho. Queimou umas 3 vagas. Queimou umas 3 vagas. Quando ele, quando ele tava de desenhista com a gente, ele tinha feito a Cadepol pra Escrivão, ficou um mês de Escrivão na Sé. Aí o de desenhista chamou, aí ele exonerou e assumiu de desenhista. Aí ele ficou um ano como desenhista e perito e chamou. Aí ele exonerou e foi pra perito. Cara, olha que loucura. E muita gente fez isso, cara. Foi pulando de galho em galho, porque dava. Deu chance, né? Porque dava. Esse edital aí foi mais fragmentado, né? Mas a tendência hoje ainda é 2 cargos por dia, né? A prova, né? Ainda dá pra tentar vários... Na época dele, foi uma sequência de todos os cargos. Não tem mais. Sim. E o que aconteceu? Foi uma sequência dos cargos, nunca era no mesmo dia, e as chamadas foram quebradas, foram fragmentadas. Então, por exemplo, o cara passou, que nem... Ele passou na cabeça pra desenhista e Escrivão, mas passou na última chamada pra perito. Então, ele já poderia assumir conforme ia chamando, porque foi muito fragmentado em 2013, cara. Muito. Hoje em dia é difícil. Porque hoje em dia, pra vocês terem uma noção, a KDPO regionalizou. Então, é um fator a menos pra diminuir essas questões. Sim. E agora ela tá separando muito os cargos. Então, ela coloca... Concentra os cargos de nível superior, depois dá um tempão pra trazer os de nível médio. Isso. Por quê? Porque quando o cara passa por nível superior, ou ele não vai ter interesse em nível médio, ou até ele pode ter, como esse cara que saiu de Escrivão e foi pra fotógrafo, só que agora ele vai ter que retomar os estudos e vai brigar com o cara que tá embalado. Isso. Então, eles estão meio que criando estratégias pra diminuir esse tipo de problema. Mas o risco sempre existe. É, sempre existe. Mas é que esse foi demais. É, foi demais. Tanto que as listas zeraram, né? Porque muita gente acabou indo... Enfim, quem manda vaga e tal, não teve interesse, desistiu e tal, e foi indo até o fim, cara. Mas é uma pergunta, agora você se encontrou como desenhista, mas você se vê também em outros cargos? Por exemplo, investigador, você acha que seria tão realizado quanto o desenhista? Não, cara. Não. Sabe por quê, Robert? Assim, na minha turma, por exemplo, na minha turma tinha um... Acho que foi uma das maiores turmas da história. Tinham 25 desenhistas juntos. Nunca mais foi visto esse número junto, né? E aí, cara... Era os Mosca Branca, né? Cara, e aí eu fiz um censo lá, né? Eu falei assim, meu, quem que é desenhista aqui de fato mesmo, designer de carreira, né? Se eu não me engano, era eu. Eram três. Eram três designers. O resto não tinha nenhum background em... Cara, não, nada, zero. Você tinha o advogado, né? O cara formado em Direito, biólogo sempre. Sempre tinha um biólogo. O jovem não sabe o que fazer daninho. É, exato. O cara vira concurseiro depois, né? Inclusive, o edital de perito salvou muito biólogo aí na classe, viu? Nesse de 2013. Mas tinha de tudo. Inclusive, só o pessoal com nível médio, que é o exigido, né? Isso é legal você falar. Então, para ser fotógrafo, fotógrafo, desenhista, não tem nenhum curso específico. É só nível médio. Só nível médio, cara. Ele não tem nenhum curso específico. Por exemplo, no vestibular, quando você vai prestar para desenho industrial, que hoje já nem se usa mais esse termo, né? Ou é design de produto, design gráfico, web design. Você tem uma prova prática. Então, ele já seleciona quem tem uma habilidade para entrar, para fazer o curso. Agora, para desenhista da PCSP, não, não tem essa necessidade. Você basta ter o nível médio e ter a habilitação, né? E é só a prova objetiva. É só isso. Só a prova objetiva e a física, psicológica e tal. Mas não tem uma prova de desenho. Pô, então o cara aqui, assim, ele nem estava pensando em ser desenhista, mas ele se identificou, por exemplo, está assistindo podcast e se identificou com esse cargo, ele consegue prestar e entrar. E vai estar, a maioria da galera que entrar vai estar no mesmo barquinho. Quer dizer, não tem nenhuma formação na área, né? Não, a maioria. Ele só precisa fazer o desenho técnico, que é a matéria específica que cai, né? Isso, ele precisa estudar essa matéria que é prevista em edital. Mas, cara, quando chegou na Cadepol, a nossa Cadepol foi legal porque ela ficou bem separada o que foi matéria da polícia civil e o que foi matéria da polícia científica, né? Então foi no começo mais polícia civil e no final mais polícia científica. Então no começo todo mundo gostando e tal. A hora que chegou nas aulas de desenho, quem não tinha essa familiaridade, nossa, o cara falou, meu Deus. Tinha um colega nosso, o Jean, ele era sapi, cara. Ele era da... Ele era da escolta, né? Da sapi. E ele era um, pô, brutamonte assim, tipo o Van Diesel, assim, sabe, cara? Ah, o cara é cão, o cara bem sapi mesmo, assim, né, cara? Ele pegava o lápis da mão e falava que ele quebrava o lápis. Cara, a hora que chegou na aula de tia, essas coisas operacionais, ele adorava. A hora que chegou na parte de desenho. Sério, na terceira aula ele falava assim, cara, será que a sapi me aceita de volta, velho? Não, eu não vou dar cota disso aqui. Só que depois, quando de fato você entra, né, o desenhista, aí ele... Polivalente é a palavra bonita pra quebra galho, né? Então, assim, essa galera que entra com vontade, meu, o cara vai fazer... ele pode fazer de tudo se ele quiser, inclusive não desenhar, porque tá faltando, né? Faltar mão de obra, e aí o cara... Muita gente entra pra escala de foto, pra compor, e por aí vai. E acaba fotografando, foi o trabalho do fotógrafo. Bastante. Caramba. É por isso que... Não pode falar. É por isso que surge esses boatos de que vai acabar a carreira de desenhista? Isso é verdade? Tem fundamento? Então, cara, quando eu entrei, se falava muito sobre isso, né? Porque falava assim, que eles falam de fazer uma reestruturação das carreiras policiais, né? Tem o seu fundamento, de fato. Por que que acontece? A hora que você entra lá, ainda tem, que nem... Às vezes tem alguns antigões que o pessoal... Que o cara fala assim, não, só tira o foto. E aí, cara, e o diretor, ele precisa que aquele cara faça outra coisa. E aí ele... Você cria um problema, porque daí, tipo, às vezes, naquele momento, você precisa deslocar o cara pra um administrativo, ou de fato você precisa que alguém desenhe, o cara não vai, precisa falar assim outra coisa. E aí quando você tem essa carreira que já é o nome, já é o nome dela, desenhista, você só desenha, ou fotógrafo, ou só fotográfico, fica engessado lá dentro, sabe? E aí, tipo, não é que nem em outros estados que você tem a função do agente. O que que o agente faz? Poxa, a gente tem que fazer de tudo pra auxiliar, pra auxiliar o perito, pra soltar lá, tudo mais que tiver que fazer. Então já não encontra essa barreira quando você tem essa nomenclatura diferente, entendeu? Entendi. Ah, então se falava muito sobre, ah, vai extinguir, vai extinguir e tal, até que, graças a Deus, surgiu o scanner 3D. E aí ele veio dar a voz de novo e levantou das cinzas aí a carreira, né, cara? O que que é o scanner 3D? Fala, explica pro pessoal. Cara, o scanner 3D, ele é um equipamento como se fosse uma estação total, né? pra quem... Você deve ver na rua o pessoal da topografia, agrimensura e tal, ele é um tripézão assim, aí tem um robozinho em cima, o outro cara fica a 50 metros de distância com um aparelho que ele faz as medições, ele é bem parecido com isso, só pra ilustrar o que que é um scanner 3D. E aí o que que ele faz? Junto com o conjunto do tablet, que é onde você controla ele, ele faz a varredura do local, por exemplo, uma cena de acidente de trânsito, uma cena de homicídio, seja interna, externa, ele faz a varredura 360 graus, ele grava tudo, né? Você coloca ele num tripé no centro, ele grava toda a cena, ele faz uma nuvem de pontos, né? Então você consegue, primeiro, eternizar aquele local de crime. Então toda vez que você precisa revisitar um local de crime, você entra, depois você passa pra um software, né? Você passa pra uma workstation, pra um computador, e aí você consegue andar na cena de crime, vou ter as plaquetinhas, o que que tá lá dentro, depois, tipo, meu, o perito ele mandou um RA, um registro de análise, relatório de análise, né? Eu tô aqui com o meu coach, relatório de análise, depois quando chega ele mostra se o DNA é daquela pessoa, se é digital daquela pessoa, você consegue pegar esse RA, colocar na cena do crime, tipo, meu, que a pessoa pode ir, clicar, aparece as coisas, assim, dá pra fazer uma coisa muito dinâmica. Cara, que maluco, então, quer dizer, é um aparelho que você, vamos usar o exemplo assim, você tira uma foto do ambiente e ele gera um ambiente 3D pra você, como se fosse um jogo, assim, pra o pessoal entender, né? Você consegue andar ali naquele ambiente no modelo 3D. No modelo 3D, com o corpo da vítima ali, com os projéteis, todos os vestidos, todas as anotações do perito, você dá vida ao laudo, né, cara? E o desenhista é o cara treinado pra operar? Isso, exatamente, o desenhista foi a carreira que foi selecionada aí pra fazer, pra operacionar isso, né, pra ele fazer, ele faz em laboratório, agora, assim, que nem eu, fui selecionado pra fazer o treinamento, quando chegou o equipamento, né, pra fazer o de campo, que é o que a gente fala, esse de campo é o scanner fazer todas as varreduras. Depois, no IC, que a gente chama da fase de laboratório, dentro do Instituto de Criminalística, você vai descarregar esses arquivos num computador, e aí, aí é só desenhista que trabalha em cima desses arquivos pra fazer a limpeza da cena, fazer as edições, trazer todos os elementos que ele precisa colocar dentro da cena pra dar vida e dinâmica ao local. Então, na verdade, essa tecnologia, então, você tá falando que alavancou o cargo de desenhista. Sim. Ou seja, quem acha que vai acabar, esquece, que agora é o futuro do desenhista. É, exatamente, agora precisa realmente de mão de obra, de mão de obra qualificada. Que da hora, inclusive é um dos cargos que tem promessa pros próximos editais, né? Exatamente. O governo anterior falou aí, em 8 mil vagas, 4.500 pra nível médio, e o diretor do DAP, eu lembro que ele citou especificamente o cargo de desenhista, vai ver outros aí. Então, vem com o curso aí. Sim, vem com força aí. Faz tempo que teve o último, O meu foi o último. E antes dele, foi, se eu não me engano, 2002. Nossa. E antes dele, 92. Você é de 10 em 10 anos? De 10 em 10 anos, então deve estar pra estourar aí. Cara, que isso. Aí, galera, quem que é ser desenhista? Exatamente. Vamos voltar um pouquinho que já vamos falar da carreira que faz nos mínimos detalhes. Mas eu fiquei curioso com o que você falou lá atrás, que você falou que prestou pra 3 cargos da PC. Ah, sim. Mas quando você decidiu e começou a se preparar, o edital já tava aberto ou ainda ia abrir? Então, o edital já tava aberto, cara. Já tava do zero. Cara, comecei do zero e hoje, olhando, vendo isso aí, eu falo assim, nossa, que loucura, cara. Assim, foi um misto de sorte com Deus e um pouco de preparação minha, né, cara? Porque, de fato, quando estavam todos, se eu não me engano, acho que já estavam todos os editais abertos, mas primeiro era a prova de investigador, né? Meu, eu tava trabalhando em São Paulo e aí fazia aquele esquema, né? Trabalhava, trabalhava com e-commerce, né, com design e tal, deixava uma aulinha de, meu, você acha, cara? Eu nem imaginava um dia ter que estudar direito. E aí, meu, deixava aquele, algumas aulas que tinham no YouTube na época, você já tava no YouTube? Em 2000 e? Ah, 2014. Não, não lembro. Não, foi por aí que eu tava, você tava pensando e ia entrar. Eu tava pensando e ia entrar, não lembro. Então, se eu tivesse, é, vou tirar dois, três vídeos meus lá. Um pouco, né? Então, você vê, não tinha gente muito qualificada voltada pra isso, cara. E aí, eu ia pegar algumas coisas sortidas, eu ia escutando umas aulinhas, trabalhando e tal, pra não chegar muito seco, né, cara? E foi engraçado esse dia da prova do investigador, porque foi o dia da final, eu sou santista, né? E... Tá acabando também. Cara, desenhista e santista e baixista, velho. Sério, cara, acho que tá... Assim, você nunca mais acha um alguém pra trazer, velho. Só lá do bem. É bem isso mesmo, cara. Enfim, e aí, eu lembro que eu tinha ganhado ingresso pra ir no jogo da final, foi Santos e Tuano, cara. Paulista? Paulista. Ah, nem fala. Eu ainda falei, meu, eu falei assim, cara, eu vou prestar pra investigador, mas eu sei que eu não vou passar, porque eu não me preparei, né, cara? Se enganando, né, eu querendo, criando uma mentira na minha mente. Você tá botando? Me sabotando. Não, e foi um negócio legal, porque, meu, você tinha ganhado ingresso pra ir na rádio de manhã, eu fui na rádio de manhã, depois eu fui prestar o concurso, eu fui na rádio Transamérica de manhã, conheci os caras e tal, eu tava com o uniforme do Santos. E aí, beleza, aí eu falei assim, não, cara, vamos lá, né, meu moleque, o meu filho, já, minha mulher grávida, se ela soubesse que eu não tinha prestado, cara. Inclusive, eu ia descobrir hoje, que eu acho que eu só ia contar hoje, né? Minha mulher grávida, se o cara não toma juízo nessa hora, vai tomar quando, né, meu? Ela falou assim, não, vamos lá prestar, cara, eu fui lá, prestei. Só que acontece, eu não sei se hoje é assim, mas você tinha um tempo mínimo pra ficar na sala. Sim, tem que ter. Tem que ter, mas o tempo mínimo era muito grande. Então, tipo assim, eu acho que a prova, o jogo, eu acho que era às quatro, a prova começava às duas, mas eu acho que, cara, era umas de três a quatro horas que você tinha que ficar na sala, né? Enfim, meu, eu terminei, eu falava muito rápido, cara. Só que eu terminei tão rápido que ele não tinha dado tempo mínimo ainda. Mas você terminou fazendo todas as questões? Fazendo todas as questões. Correndo? Ah, eu não sei, cara, se era por falta de saber. Você simplesmente aceitava, sei ou não sei? Eu aceitava, sei, não sei, só que pronto, acabou, cara. E eu ficava naquele dilema, meu, acabo rápido, vou para... Porque eu falava assim, Santos e Itoana, é a chance do eu dar um caneco, né? Vamos perder essa? Fala sério. Cara, terminei a prova e ainda perguntei, olha que juvenil, perguntei se podia sair. Claro que não, Tinha horário mínimo para ficar. Cara, a hora que deu o horário, eu saí queimando o pneu, e fui correndo para o estádio, né? Fui para o estádio ainda. Cara, cheguei lá, era no Pacaembu, né? Cheguei lá no Pacaembu, e nisso, acho que já estava nos pênaltis. O Santos, acho que tinha perdido o primeiro jogo, depois ele ganhou esse, e aí conseguiu ir para os pênaltis. Só que, cara, tinha que dar uma mega volta no Pacaembu para chegar pela torcida do Santos e tal, e eu fui, 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 fui só escutando o Santos perdendo o pênalti. Olha que eu vi, só escutei a torcida do Itoano comemorando. Eu indo correndo, e um Santista voltando. Abandona, Santista, já é. E aí, no final das contas, quando saiu o gabarito, cara, eu não passei por causa de uma questão. A pergunta que não quer calar aqui, o Santos ganhou ou perdeu? Perdeu, o Santos perdeu, o último título, o Santos sempre salva os pênaltis. Perdeu o concurso por uma questão. É, mas era melhor. Estava nos pênaltis. Estava nos pênaltis. Perdeu por um pênalti? Talvez, foi isso aí, foi uma questão e um pênalti, mas eu só ia saber se eu ia passar ou não se eu tivesse feito, né, velho? É, é verdade. Agora, uma pergunta, você falou que você teve que estudar direito, né, aí você estudou, lógico, direito, português, raciocínio lógico, informática e desenho técnico. De desenhista, sim. E a pergunta é a seguinte, quando você estava estudando de direito, você começou a gostar dessa matéria ou foi um negócio que você não se identificou, assim? Porque é bem diferente, a gente não tem um background nesse. Então, ele é muito amplo, né? Então, tipo, direito constitucional, hoje, hoje eu gosto da parte de penal por causa da carreira, né? Porque é o seu meio, o seu ecossistema. Então, você sabe o porquê daquela utilidade, daquele desenho para alimentar aquele laudo, que o laudo vai alimentar o inquérito policial e para você entender a cadeia que você está inserido, né? Mas eu lembro que a parte de constitucional e o direito administrativo, administrativo, isso para um designer, o designer é humanas, né? Chato pra caramba. É, não, é chato pra caramba. Mas enfim, não adianta, depois você acaba falando, não, é o dia a dia, né? Você tem que manjar de direito, porque o direito ele está no seu dia a dia, mas de fato, para quem não é do ramo, da área, e indo por conta própria, cara, nossa, é um labirinto, velho. É, você foi por conta própria, você foi em vídeo no YouTube e a pochila, é isso? Vídeo no YouTube, eu acho que nem a pochila, eu devo ter pego a pochila desse enfermeiro emprestado, que ele me emprestou algumas coisas que ele já não usava mais, e cara, a minha técnica era basicamente o seguinte, quando foi para a desenhista que eu foquei mais, né? As outras foi meio que como treineiro, né? Teve esse investigador, depois teve qual? Depois teve de fotógrafo. De fotógrafo. De fotógrafo. Aí de fotógrafo, beleza, ainda tinha uma parte de foto que... É, que dava para enganar, vamos dizer assim, né? Já tinha um conhecimento. É, já tinha um conhecimento prévio, né? é, mas, e aí na de desenhista eu foquei mesmo, né? Falei, não, cara, e eu, designer, e já passei, tipo, numa estadual, que é um concurso público e tal, e quero isso mesmo, é isso aqui, né, meu? E aí o que eu fazia, cara? Eu saía de casa com um caderninho e ia lá no Sesc, porque eu não sou desse de estudar em casa, eu tenho que estar em algum lugar fora. Eu ia lá no Sesc da minha cidade, ia no laboratório de informática lá, ficava escutando as aulas e anotando. Anotado tudo, cara. Tava tudo, tal, 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 e foi desse jeito. Aí prestei, eram três vagas, cara, pra Rio Preto. Três vagas. Eram três vagas e eu lembro que, tipo, deu a nota de corte e tal, eu acho que eu passei em, eram três vagas, mais o remanescente, né? Eu acho que subia pra, sei lá, sete, sete vagas, se eu não me engano. e aí eu lembro que eu passei no corte em sexto, tava fora de dentro das três vagas, né? Só que aí vai rolando, prova física, psicológico, e a galera foi ficando no caminho, no final eu tava em terceiro dentro das três vagas. Caramba, você não lembra o número de inscritos não, né? Puxa vida, não lembro, cara. Três vagas, cara? Apertado, hein? Apertado, cara, apertado. Muita gente, tipo, porque foi regionalizado, né? E era o com menor vaga. porque a galera, eu imagino, né? Que a galera que faz, é porque a galera já vem em balada de outros cargos, ah, tô fazendo, tô estudando mesmo, Isso. Que específico pra esse cargo, ah, é difícil, a galera... A menina que passou em primeiro, ela passou super bem na de perito. Tava em balada mesmo. Já tava em balada mesmo, cara. E aí ela reprovou no psicológico. Puxa vida. Reprovou no psicológico, tanto que ela sumiu, como desenhista lá, né? Depois ela passou pra perito em Goiás, foi embora, né? Agora, se eu não me engano, eu acho que eram 100 questões, né? E eu acho que eram 40 de desenho técnico, se você lembra se era isso, né? E o resto das outras matérias. Mas era enorme, né? É. Específico. Ou de fotógrafo, né? Fotógrafo é uma proporção assim, eu não lembro o número exato, 30 questões de fotografia. Exato. Mas agora, como que você estudou as outras coisas? Português, informática, as vezes, lógico. Então, cara, a Unesp é uma mãe, né? Uma mãezona, né, cara? Era, não é mais? Agora é a sogra. Sogra? Nossa, ainda bem que eu passei na época certa, então, bicho, é mesmo? É, então. Então, assim, cara, eu tinha, eu lembro que eu tinha prestado a Unesp também, pra desenho industrial, que na época, acho que é em Bauru, e eu tinha passado também, mas eu tinha passado na lista de espera, aí eu já tinha ido fazer a UEM, amei o Paraná e tal, nem respondi pra... Eu fui chamado, mas eu nem fui, né? E quando eu prestei a prova, ela ainda era muito parecida com o vestibular, né? Sempre gostei de português, então, cara, se eu não me engano, eu acho que eu gabaritei português, e raciocínio lógico também, fui muito bem. A parte de matemática, cara, a parte de geometria, trigonometria, também, dentro da matemática, eu gostava dessa parte. E o resto, regra de três, vale, cara. Regra de três, resolve tudo. Regra de três, resolve tudo, cara, e foi desse jeito. Mas agora, você era um bom aluno na escola? Ou não, vocês consideram um bom aluno na escola? Cara, dentro da média, sim. Sim. Sim, é. Cara, eu era meio avoado, né? Eu sou o cara que tenho que botar no papel depois, né? Mas você tinha estudado mais tempo em escola privada ou em escola pública? Não, eu estudei só em escola privada. Escola privada. Escola privada. Mas a sua parte te ajudou? Ah, demais. Então, até ele tá contando aqui, né, que ele entrou assim, né, meio que nem tava pensando, pegou o edital aberto, se preparou um pouco e entrou, né? É a velha história, né, Diego? Porque a pessoa, tudo bem, 2013, né? 13, 14. A realidade era um pouco mais difícil, né? Hoje o concurso é um pouquinho mais puxado, né? Mas é aquela mesma história, o cara que entra assim, o edital aberto, estuda pouco e ia ser aprovado, ele sempre tem um background, assim, um pra trás, um pouco mais forte, não é do zero, zero, zero. Não é do zero, né? Não tinha como. É, não tinha como. Hoje você olhando um cara que tá do zero, teve dificuldade na escola pública, a realidade não é essa mesmo, né? Cara, hoje eu não passaria no concurso, fazendo as mesmas coisas que eu fiz, né? Eu não passaria nesse concurso, sem dúvida, porque a concorrência com certeza tá muito ampla, tá preparada, ela tá... E ela tem hoje opção, né? Hoje ela tem... Ela vai encontrar... Meu, eu não encontrava nada de desenhista. nada, nada, nada. Cara, eu só fui conhecer um desenhista técnico pericial, foi meu professor na Cadepol. É, então, e como é que você estudou uma matéria com peso tão grande? Por mais que fosse só área de formação, mas é uma área acadêmica. Porque ela não era... Eu estudava, tipo assim, um matemático, dando aula de trigonometria, de planos ortogonais, né? Não era voltado para o edital. Não, mas a matéria de desenho, por exemplo. O que que você fez? Ah, assim, e especificamente, por exemplo, assim, quando ele pede o desenho lá no... 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 Softwares, que é o AutoCAD e o Visio, que é o do Microsoft... Meu, Microsoft Visio, vocês já ouviram falar nisso? Não. Aqui, vocês, muita gente que vai escutar isso aqui, vai escutar pela primeira vez aqui. E lá também, uma novidade. Só que acontece, hoje, muitos desenhistas da PCSP utilizam o Microsoft Visio para fazer os seus croquis. ele originalmente, ele é um software de fluxograma. Você pensa em desenhar um organograma, um fluxograma, uma rede elétrica, uma rede hidráulica, o desenho mesmo, o Microsoft Visio, eu acho que foi feito para isso, com esse fim específico. só que, na perícia, na polícia científica, é esse software, com outro uso, como se fosse adaptado. Cara, e como você cobra isso, numa prova? Então, é tipo, questão de Excel, é a teoria. Você quer acessar tal menu, qual que é o caminho? Puxa vida. editar, ferramentas, tarará, tarará. Só quem fuçava mesmo. É, só quem fuçava mesmo. Aí, eu baixei o Microsoft Visio, comecei a mexer nele, tal, 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 isso, isso, faz isso, isso, aquilo. Então, você aprendeu mexendo? Aprendi mexendo. Aula não teve teoria? não, não, nada. Caramba, assim. Que louco, hoje teria que ser diferente, né? Não, diferente, eu falo assim, não sei se hoje ainda tem, mas teria que ter um desenhista mesmo dando aula especificamente para isso, fala assim, ó, o digital vai te cobrar isso, na polícia científica, de fato, a gente usa dessa maneira, né? Explicando como é que funciona isso. O AutoCAD não, o AutoCAD, tudo bem, já é um software mais consagrado, voltado para o desenhista projetista. Sim. Mas ele não é muito difundido também na polícia científica, hoje o pessoal usa muito o Visio, Corel, e agora os softwares 3D também. Então você imagina que o próximo concurso vai vir bem diferente, né? Deveria, né? Deveria, tudo depende da renovação de professor também, dentro da própria KDPOL, né, cara? Para o concurseiro não deve ser um seguro seguir a última prova, né? Caramba, vamos basear na última prova, isso aí vai estar no escuro, né? É, é a única coisa que ele tem hoje, né? Mas assim, é, penso eu que o correto seria atualizar isso. Então, mas a realidade é assim, né? Próximo concurso de desenhista, e vai sair, né? Já está aí, tem os boatos aí que já vai sair, o cara ele tem que se preparar, né? Antes do edital sair, obviamente, né? Olha lá, a médio prazo, e se preparando nas outras matérias, né? Sim, as outras, né? Se o cara que quer ser desenhista, se ele se preparar bem direito, informática, né? As disciplinas básicas, e estudar um pouco já de desenho técnico, mas aí quando sair o edital, que aí vem a, qual que vai ser a, a, o conteúdo programático mesmo, né? Ele, se ele tiver já com, está estudando a tempo, e está forte nas matérias, se ele pegar os três meses ali, né? Que dentro que sai o edital e a prova, e só aprofundar nas novidades do edital técnico, aí ele está. Exatamente isso. Aí ele está, aí essa é a estratégia certa, né? O que eu faria, eu faria o seguinte, pô, eu dominaria as básicas, porque isso aí vai cair, óbvio, e nós temos muitos editais recentes, investigadores, escrivão, por mais que esteja outro nível, o conteúdo programático não deve fugir muito. Direito é a mesma coisa, criminologia caiu, não sei não? Caiu, criminologia, isso daria criminologia, e o desenho eu pegaria o básico, desses programas, o básico. Porque numa reta final, se eu estou seguro nas outras, aí na reta final é só para ficar bom naquela matéria que mais sai. Você foca nisso, né? Pô, é um paraíso, você tem três meses ali para estudar só uma matéria, e as outras só ficarem revisando. Nossa, aí aliás, eu escrevi três meses para estudar tudo, né? É loucura. Até aliás, esse cargo de desenho técnico, às vezes o cara está estudando para algum outro cargo da PCSP, né? Sei lá, investigador, agente de polícia, mas aí quando saiu editar o desenho técnico, cara, se ele já estava estudando para investigador, agente de polícia, ele já está estudando para as outras matérias, né? Que cai também no desenho técnico. Aí é só ele focar em desenho técnico, ele consegue concorrer lá e ser aprovado, né? Exato. Esse conselho que vocês estão dando é uma coisa que... Alguém deveria ter falado isso para mim, Adé. Mas tudo bem, mas é uma coisa que daqui para frente, eu aconselho quem está escutando fazer isso. Exatamente. Para você que não era de um dos concursos, depois que você passou e viu o seu nome lá, qual foi a sensação? Puxa vida, cara. Cara, demorou tanto para ser chamado, velho. Demorou. Que a sensação foi mais ou menos assim, agora eu vou imprimir isso aqui e mostrar para todo mundo que achou que eu estava mentindo. O pessoal não acreditava mais. Quanto tempo demorou? Cara, demorou demais, bicho. Ó, as provas começaram em 2014, né? Aí eu acho que as etapas todas se encerraram em 2015, né? Vamos dizer assim, a entrega de exame. É, que a última etapa, entrega dos seus exames, você vai lá no DAP, fazer as entregas, tudo. Beleza. Aí 2016, começou a chamar. Nossa. 2016, começou a chamar, cara. E aí eu lembro, nossa, não esqueço até hoje, cara. Eu lembro que, e aí era aqueles bizus, né? A galera falou, e aí vai chamar. Não, agora vai chamar e tal, tal. Cara, todos os jornalistas já estavam falando do concurso, tanto que a galera falava e tal. E eu lembro que na época o SSP era o hoje ministro, né? O Alexandre de Moraes. Sim. Na época ele, que era o secretário de segurança pública. E ele falou assim, não, agora vai chamar e tal, tal, tal. E aí depois ele acionou o concurso, cara. Ele falou assim, ó, a gente vai chamar um terço dos aprovados. Nossa. Ah, eu passei em segundo, na verdade. O pessoal foi desistir e tal, tal, tal. Eu cheguei em segundo. Na minha frente estava só a Dani, que tinha passado para a Perita. Eu passei em segundo. Só que um terço dos aprovados só dava a primeira colocada. Nem ela bem dizer dava, né? Mas tinha que chamar, né? Terço de três? É. E aí foi, cara. E aí ela foi chamada. E eu não esqueço até hoje, cara. Eu estava trabalhando. Ó, para você ter ideia, de quando eu prestei a prova, até eu ser chamado de fato, eu trabalhei em três empresas diferentes. Ixi. Para você ver a instabilidade que é da carreira, né, cara? Mas foi bom, assim, para currículo e tudo mais. Foram excelentes empresas, beleza. E eu lembro que quando chamou, só que fracionou, eu estava nessa primeira empresa e eles fecharam um dos segmentos lá. E aí o RH tinha me chamado e eu tinha sido cortado. E no outro dia teve a chamada. Eu falei assim, ah, mundo perfeito. Só vou mandar ele embora, no outro dia só chamado. Aí, fraciona o concurso. Volto a entregar currículo de novo. Essa sua jornada, ela é importante porque a gente recebe muitas mensagens. Eu recebo muito no privado, o aluno falando o seguinte. Falei, Diego, agora eu vou focar nesse concurso porque eu preciso amar um trabalho, eu preciso mudar de vida. E a galera não tem noção que concurso público não é uma solução imediata. Não, não é. Você pegou um edital de 2013 e fez a prova de 2014 para ser chamado em 2016. Então imagina se você estivesse dependendo do concurso para resolver sua vida. Então não é assim. A galera tem que entender que mesmo se o edital for publicado amanhã, ainda continua sendo uma jornada de médio e longo prazo, né? Sim, exatamente. E tanto que aí, por exemplo, isso foi 2016. Ele passou ainda 2016 inteiro sem chamar mais ninguém. Aí no começo de 2017, aí eu estava na segunda empresa e também eu já estava meio infeliz lá já. E aí anunciaram uma próxima chamada. Agora, cara. Finalmente, agora eu se consagro. Cara, eles chamaram todas as carreiras menos desenhista e acho que auxiliar de necropsia. Puxa, cara. Não, aí eu falei assim, meu. Não tem jeito, cara. A carreira não tem um representante brigando por nós lá dentro, cara. E era isso que eu pensava. Por isso que vai acabar mesmo. Não tem ninguém falando, não precisa de desenhista. Porque, velho, na boa, eu não sei como são feitas essas decisões, né? Em termos de crise, quais carreiras privilegiar. Mas, cara, se tivesse um desenhista lá dentro, eu falava assim, meu, chama o desenhista, porque o desenhista faz tudo, meu. O cara, ele dirige viatura, ele faz o desenho, ele faz a foto, ele faz o administrativo, ele faz café, muito bem. Muito bem. Cara, mas não tinha esse cara lá dentro, sabe? Enfim, e aí aconteceu isso, cara. E aí no final de 2017, ao apagar das luzes mesmo, não esqueço, cara, 27 de dezembro a gente foi convocado. Nossa, 27 de dezembro? 27 de dezembro, cara. Aí dia 28 a gente se apresentou. Eu não esqueço até hoje, a gente acho que veio pra São Paulo, tipo... Não, foi entre o Natal e o Ano Novo, né? É. A gente veio entregar documento antes do Natal. A gente, eu tive que refazer os exames, que eles tinham vencido. Então, entrega, cara. Nossa, eu fui muito puto. Fazer exame final de ano embaçado. Final de ano, fiz tudo particular. Fiz tudo particular novamente, refiz os exames, entregamos, viemos pra São Paulo entregar antes do Natal, voltamos pro Natal. Aí viemos tomar posse dia 28 de dezembro, tomamos posse, voltamos pra passar o Ano Novo, cada um na sua cidade, dia 2 de janeiro, a Cadepal. Nossa, tudo de uma vez só. 27 de dezembro. Você tá trabalhando ou não? Hã? Você tá trabalhando nessa fase que você chamaram? Eu tava, como já tinha sido chamado, eu já tinha pedido as contas pra dar o aviso prévio, né? Ah, você sabia antes, né? É, já sabia, né? E aí pra... Aí deu tempo de cumprir o aviso prévio pra não perder isso, pelo menos, né? Que canseira, hein, cara? Que canseira, cara. Mas foi desse jeito. E tem muita gente também que faz a prova lá e tal, e ele não fica tão bem colocado, e o cara desanima, né, cara? E, tipo, se você, cara, se é o que você quer mesmo ser policial civil, cara, espera, né? Fica tranquilo, faz tudo o que tem que fazer até o final, porque, cara, vai chamar. Tem tanta coisa que pode acontecer no meio do caminho, né? Gente que desiste, sai, passa em outro cargo e vai subindo a lista lá e o cara entra. É importante não desistir. E nesse tempo, pô, você passou em 2014, você é o resultado. Pra 2015, foi chamado em 2016. Você desencarnou de concurso. Ah, você foi chamado... Ah, é, cara. Foi chamado no final de 2017. Tomou posse... Cadepal foi em 2018. Sim. Falei em 2018, Cadepal. 2018, cara. Foi um concurso de edição de 2013, cinco anos. É um absurdo. E nesse período, você desencarnou de concurso? Você continua fazendo? Não, desencanei. Foi o seu... Desencanei. Caraca. Foi um investimento que eu fiz e... Porque daí, o que aconteceu, né, cara? Eu falei assim, não, isso aí... Apesar de demorar, teoricamente, tipo, quando você passa na prova preambular, você fica com aquela sensação... Tô dentro. Sim. Né? Com aquela falsa sensação. Tô dentro. É... Meu, e já tava vivendo aquilo em paralelo, né? Meu, via... Via a viatura da polícia civil na rua e já comprometava. Aí, Tiago... Nessa época, mas se tivesse, você ia estar maratonando série de policial. Só série policial, cara. Não, e aí eu comecei a vidrar e comecei a ver... Cara, eu entrava... Você lembra daquele blog, o Fleet Paralisante? Não, mas acho que não sei. Cara, dá uma olhada depois. É um blog de ex-delegado, né? E é só policial civil comentando e comentando as coisas. Então, eu lia os comentários de coisas que aconteciam dentro. Nossa. Eu lia os comentários e tal, e aí você ia vivendo. Cara, eu vou falar pra você. O edital de 2013 foi um baita enredo pra diretores aí que querem fazer um roteiro que prende uma pessoa. É, de fazer um filme. Cara, sem querer, ele prendeu sua atenção de uma maneira, cara, por anos. O que aconteceu? A gente fez um grupão de WhatsApp. E aí, a gente fez um grupão de WhatsApp e estavam todos os desenhistas lá. Então, não precisava ficar acompanhando o diário oficial. Tinha um encarregado, que a gente chamava ele de guardião do DOI. Cinco horas da manhã. Ele já era concursado da prefeitura, acho que de Mojeguaçu e tal. O cara na F5 lá. É, e o cara, cinco horas da manhã, ele pau. Ó, nada ainda, galera. Ele dava F5, mas dava nada ainda. É, F5, nada ainda. Começava todo dia com uma notícia ruim, cara. Foi impressionante. O bom é que, assim, foi bom pra gente já entender como funciona o estado, né? Você já não entra muito ansioso, né? Depois vai falar assim, não. E entra cansado. Já entra cansado já, cara. Então, assim, era legal porque aí a gente fez muita amizade essa turma, cara. Pra você ter ideia, quando a gente fez a Cadepol, de fato, a gente já se conhecia. A gente já tinha apelido. Sem nunca ter se visto. Tipo, tinha se encontrado na prova física, na psicológica, na entrega de documentos, né? Entre cinco anos. Mas a galera se conhecia, meu. Um já fazia piada do outro. Legal. Um já tinha tido filho com o outro. Meu, a galera se chavecou, cara. Ele tava grande já na posse. Não, tipo assim, na minha turma eram 25, tinha duas meninas, né? A Larissa, ela já era namorada de um outro carinha que ele era candidato também. Só que a turma dele foi depois, né? Hoje eles têm um filho, mas eles já eram namorados. Ah, deu certo. É, deu certo. O bom tava família mesmo. Então, foi legal por isso. E a galera se fala, meu, chegava em casa, não tinha 4G, né? Não tinha, só tinha Wi-Fi. Chegava em casa, o celular travava, cara. A galera mandava, meu, tinha mil mensagens por dia. E aí eu lembro até hoje que minha esposa falava assim, é, ó, sai de celular que você fica vendo mensagens. Mas são mil, até eu via tudo. E eu via tudo. Eu via tudo. Então era uma coisa que se retroalimentava. Eu lembro até hoje que eu falava assim pra ela, amor, calma. Quando eu entrar, eu vou sair. Não vai ter mais esse negócio de grupo de polícia. Hoje eu tô nos 8, pelo menos. Mas ela já aceitou. Aceitou numa boa. Agora, o concurso aí, cara, foi difícil, né? Foi demorado, teve que ter paciência. Mas valeu a pena? Hoje você é uma coisa que você curte, que você tá fazendo. Demais, cara. Valeu a pena demais. Eu falo assim que... Hoje um dos meus patrimônios, um dos meus ativos, é a minha carreira. É a minha carreira. Porque eu sei que, assim, eu posso continuar investindo nela, e ela vai estar lá, e eu vou crescer dentro dela, e eu vou ajudar ela a crescer também. Porque eu peguei uma virada, essa virada que eu já contei pra vocês, que foi a vinda do Scanner, né? Foi a grande mobilização da virada de chave na carreira pros desenhistas em geral. Então, assim, hoje eu abracei o equipamento, a tecnologia, tudo. E eu treino outras equipes com o Scanner 3D, porque ele chegou só pros núcleos, né? Por exemplo, ele chegou no nosso núcleo de São José do Rio Preto, ele tem as equipes de Catanduva, Botuporanga, Jales e Fernandópolis, né? Então, só que esse equipamento tá só no núcleo. E eu falei assim, não, meu, as equipes têm que saber também. Tem que... Se eles precisarem, eles podem requisitar o equipamento. E aí, né, eu comi ali com a diretoria, tudo, fui em todas as equipes, fiz os treinamentos e falei pra eles, se vocês precisarem, tipo, o meu, vai ter... Aconteceu um... Caiu um acidente, um mega acidente de engenharia, tudo como já aconteceu, né? Eles solicitam, pegam o equipamento, fazem a varredura, né? Porque é uma parte mais simples fazer a varredura no local. Os próprios desenhistas, fotógrafos e peritos podem fazer da equipe. E aí, mando os dados depois pra Rio Preto e eu desenvolvo por lá o croquis. Você passou dando treinamento pra toda essa galera, hein? Sim, pra toda essa galera. Que da hora, hein? Inclusive, me ofereço pro pessoal de outros locais, porque não foram todos os núcleos que receberam, né? Mas o pessoal que quer saber, meu, porta aberta. Chamar, a gente vai, as diretorias conversam e tal, chama, faz a visita e faz o treinamento, cara. Porque não adianta ter a tecnologia e ficar aguardado. É, ficar parado, né? Deve ser equipamento caro pra caramba também. Imagina, porque você só tem nos núcleos, né? É. E como é que foi a sua cadepol? Durou bastante? Você falou tão bem da cadepol. Como foi o dia a dia lá? Putz, a cadepol foi sensacional, né? É que nem esse tempo de espera ajudou, né? A criar essa... Expectativa. Essa expectativa, né, meu? Mas foi muito legal, cara. Porque, assim, ela foi... O começo dela foi bastante parte de polícia civil. Então, bastante delegado dando aula pra gente. E eu tive sorte, acho, de ter excelentes professores, né? Pô, cara, até a parte de direitos humanos, que é um conteúdo grande dentro da cadepol, às vezes é uma disciplina meio puxada. O pessoal olha de fora, ah, direitos humanos e tal. O cara foi legal pra caramba, meu. Porque o cara pegou a parte histórica. Aí você começa a entender o direitos humanos, né? Que não é só o direito dos humanos, que a galera paga, o pessoal bate e tal. O cara, ele vinha com um contexto histórico. Ele te inseria dentro daquela época pra entender o que a gente tem hoje, né? O que aconteceu na história que gerou a lei lá. Exatamente, né? Todos os tratados. Por que hoje a gente tem esses tratados? A nossa Constituição, que é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque tudo veio de algum pepino que deu. Aconteceu uma coisa muito grave. E aí eles tiveram no revê e propôs alguma coisa. Isso, exatamente. E hoje você entende... Ali você começava a desvendar algumas coisas e entendeu o porquê. E é legal também, cara, porque você estuda pro vestibular e para. Hoje bastante gente não para mais de estudar. Mas, meu, 10, 15, 20 anos atrás, você estudava pro vestibular e ia fazer faculdade. E parava de estudar. Só que 10 anos depois, tipo, eu fiz a KDPOL com, sei lá, 29, 30 anos, né? Você tá mais maduro, cara. Você estudar com 30... Entrar numa sala de aula com 30 anos é diferente de você estar numa sala com 19. É, não vai pra brincadeira. Você não vai pra brincadeira, cara. Então, meu, o negócio você começa a absorver em aula mesmo, né, cara? Bora desenhar os professores que não tinha jeito, cara. Isso aí desde os 16 anos... Desculpa, meu vício. Mas eles gostavam. Até isso é interessante. Você entrou com 29 anos, né? Porque, assim, também no nosso curso Academia DP, a maioria das pessoas da galera tem essa faixa de idade, né? Entre 30, 35, 40, né? E o pessoal, às vezes, se acha velho demais, assim. Putz, eu tô com, cara, 35, 40? Será que já passou do tempo, sabe? Mas como que era lá a faixa etária da galera? Era qual, assim, os seus colegas? Cara, então, assim, o mais... Imagino que o mais jovem... O mais jovem devia ter uns 25 anos. E aí a gente tinha... Mas era um ou outro ou tinha... Um ou outro, um ou outro. Eu acho que a média era a minha idade. 30. 30. A média era 30. E o cara mais velho, você lembra? O cara mais velho, meu, ele devia ter na faixa dos 48... Olha aí. Quando ele prestou, ele tinha 30, né? Quando ele foi chamado, ele tinha 41. E uma coisa, outra coisa que a gente não acha muito na internet, é difícil o pessoal falar disso, né? O que você aprende na cada epóssia? Quais são as principais matérias lá, né? Tipo... Então, Robert, direitos humanos é uma matéria extensa lá, né? Aí a gente tem o direito administrativo, a gente tem a parte de criminologia, aí tem a parte de redação oficial também, né? É bastante investigador que dão essas aulas de relatório, né? Relatório, eu imagino que todos os cargos têm que fazer um monte. Tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. E... É que o nosso relatório, ele é em formato de desenho, né? De croquis, né? Mas é importante, todo mundo... Até você saber como você se portar, né? Vamos dizer assim, uma linguagem oficial. Até os... Como você... Ilustríssimo, né? Excelência, assim... Todas essas formalidades também, né? Esse tipo de redação. E aí, as aulas operacionais, as aulas de tiro, que é op 1, op 2, op 3... Tinha... Atira muito lá? Bastante, cara. Bastante, cara. Graças a Deus. Porque vai desestressando. Terapia. O pessoal que entra no exército, assim, fala que, tipo, atira pouco, né? Porque gasta, né? É custo. Eu digo que atira bastante... Meu, a gente... Os antigões, eles contam que, assim, cara... Deram um revólver canela seca na mão deles. Seis munições. Era isso, cara. Era isso. E antes de você ir pra prática, tem um stand virtual lá dentro da Cadepol também. Tipo a coisa de fliperama. Exato. Só que com uma arma real, mas adaptada, né? E aí tem o alvo, tudo lá. E, cara, bem legal isso aí. Aí você tem o stand virtual. Depois você tem um stand dentro da Cadepol mesmo, lá em São Paulo, na USP, né? Que fica debaixo daquelas rampas. E, cara, é legal porque lá você vive muita coisa nova. Inclusive, dá um tiro. Eu nunca tinha dado um tiro, cara. Meu, e eu fui pra aula de tiro daquele jeito, né? Fingindo costume. Não. Eu tô aqui, né, meu? Estudei bastante. Vi muito disso. Já te sentindo polícia? Ah, sou polícia. Compremei os caras, velho. Não precisa nem saber quem eu sou. Não, eu tô em casa, né? Cara, a hora que ele ia dar o primeiro tiro, eram duas meninas, né? Elas estavam do meu lado super nervosas, cara. E eu também nervoso. Mas ela tava super nervosa. E aí o professor, ele ia dar o tiro, ele viu o pessoal. Falei, vocês querem que eu dê um tiro só pra vocês sentirem? Fim. Falei, como é que é, né? É, exatamente, né? Porque senão ia ser todo mundo ao mesmo tempo atirando. Ia dar merda. Ia dar merda. E aí ele foi lá e... Nossa, cara. Eu falei, que assim? E, meu, e era abafado o lugar, né? Fechadinho, rampa e tal. Aí foi. Aí foi, pipou todo mundo. Inclusive, então, uma vez a gente foi no stand de tiro. Você tava junto quando eu... Você não tava junto quando eu fui, né? Não, acho que não. A gente foi, o Ramon foi comigo lá também e eu tive essa sensação, cara. Eu nunca tinha tirado, né? Eu nunca tinha ouvido, presenciado um tiro. Quando dá o primeiro, cara, tipo, sua perna fica meio bamba, você fica meio abalado, cara. Tipo, você fala, cara, é isso, tá? Aí depois acostuma, né? Sim. Mas o primeiro é emocionante mesmo, cara. Você vai correr. Cara, tá, beleza, é isso, tá? Começa, quero mais calmo. Mas eu imagino, cara, que até por uma questão de... De crença, né? De tudo que é... Que nem a gente pensa em arma, até chegar na polícia, você pensa em arma, você pensa em violência, né? Sim. Você pensa em violência. Eu juro pra você, cara. Até então, todas as armas que eu tinha visto foi alguém assaltando alguém. É. Então, eu tinha aquela imagem horrível na minha cabeça, né? Então, eu acho que quando você dá esse primeiro tiro, você tá carregando tudo isso que você viveu e aí você... Depois que você dispara, você fala, não é isso? Ah, tá. Então você... E aí você normaliza a coisa, né? Então, mas voltando nas matérias... Porque a galera que quer ser policial gosta muito desse negócio de arma, né? Qual arma que era que você tirou lá? Cara, foi um 3-8-ão Rossi. Rossi. 3-8-ão Rossi. E... Foi legal pra caramba, cara. E aí depois você faz o Up-1, Up-2, Up-3, né? Que você faz o revólver, a carabina, né? O calibre 12. Aí é um baque, hein? Esse aí... A gente já tirou lá no stand-in-time, a gente tirou também. Esse aí não vai mirar muito, né, cara? O negócio... Não, é sensacional, cara. Tá certo. Tá bom. E aí depois, de fato, a pistola, né? A .40, que é o que você vai portar, né? Foi legal pra caramba, cara. Então, o pessoal fala assim... Eu acho que a gente deu uns mil disparos na Kadepol. Caramba, velho. Não, e eu saí de lá, porque como ela tem a trava aqui também da empunhadura, e... Essa mãozinha tava acostumada a pegar lápis, né, velho? Desenhar, né? Pô, você pegava dando tudo de disparo, você ia com cãibra aqui mesmo. Estressada mesmo. Não, estressada. Estressada. Mas foi legal pra caramba. E aí depois, vieram mais a... Dentro da Kadepol, ficou pro final mais as aulas de desenho, que daí é o maior conteúdo que você tem lá dentro, né? É específico só pro seu cargo, né? Específico só pro nosso cargo. Eu acho que até o pessoal de fotografia tem um pouquinho de conteúdo de desenho, mas pouco, né? É... Eu tenho umas matérias também de abordagem... Tem, tem, tem. Como que chama essa matéria? Puxa, não lembro. É o... É o... É a abordagem... Ela de abordagem, não sei se ela tem um... Abordagem policial. Abordagem e conduta. E se... Tem aquele negócio de gerenciamento de crise? Tem o gerenciamento de crise, cara. Eu me dava bem nas aulas de teatro, né? Porque... Enfim, essas aulas de teatro. E eu lembro até hoje, cara, que assim, eu fui preso, cara. Como assim? Teatro, você tá falando de aulas de teatro, você tá na escola? É, não. Existe... Não. Na Kadepol. Na Kadepol. Na Kadepol. Como é que chama a aula de teatro, assessoria? Que tem lá na... Não, tem o gerenciamento de crise, mas antes tem uma... Que é como... Acho que é feito com umas psicólogas dentro da salinha. Não sei. Talvez os peritos não tenham tido. Mas eu não lembro agora. Não sei se é comportamento, alguma coisa do tipo, né? Análise comportamental? Talvez, né? Precisava pegar a grade de novo pra ver. Mas é como se fosse... A gente chama de teatrinho, né? Tanto que a gente falava assim, ó, cara... Chega lá na minha cidade, eu não posso contar que eu fiz aula de teatro. Falar que eu fiz sobrevivência na selva, né? Mas era legal, cara. Porque, enfim, eles abordavam situações do dia a dia. E eu lembro que no período da manhã, era uma situação super feliz e tudo mais. Alguma coisa que acontecia do concurso, por exemplo, que foi chamado e tal. E aí na parte da tarde, era uma simulação de um desenhista ter burlado uma placa de velocidade num croquis, sabe? De ter tirado pra beneficiar uma pessoa, pra tomar uma grana e tal. E, cara, eu não sabia o que tava acontecendo, né? Mas, meu, eu fui preso, cara. O de manhã eu era o herói. A tarde eu fui o cara que fui preso. Aí tinha o Datena. Tinha tudo, velho. Meus pais chorando e tudo mais. E eu preso. E aí eu falei... Não, eu já não tava pensando em fazer isso. Mas agora eu tenho certeza que eu não vou fazer. E eu lembro que eu fui super bem. Porque eu era o personagem principal de manhã e à tarde, né? Eu falei... Ah, pelo menos eu vou garantir um 10 aqui, né? E aí a professora, ela falou assim... Ó, pessoal, como é uma matéria, assim, bem de humanas e tal, a gente não vai ficar fazendo diferença de nota, tá? Então a gente vai dar 8 pra todo mundo. É 8, 8, né? Pô, porque 8 nem 10. Porque 8... Ah, não acredito, 10 que eu ia consagrar, né? Que eu ia subir a média. Enfim. E aí tem a de gerenciamento de crise, né? Que essa aí, todo mundo passa e tal. E tem... Pô, tem uma galera que passa mal nessa aula aí. Pô, tem coisa pra carão. Quanto tempo de Akadepol? Cara, foram 4 meses de Akadepol, mas o estágio que deve ter dado um mês, dá uns 5 meses. E aí a Akadepol é toda lá em São Paulo? Toda em São Paulo. Toda em São Paulo. E o stand de tiro que é na Akadepol de Imogina. E aí você dormia lá, passava a semana toda e voltava no final de semana pra casa? Isso, passava... Na nossa Akadepol não teve alojamento lá dentro, né? Então, tipo... Meu irmão morava em São Paulo, ficava na casa, no apartamento dele. E final de semana voltava pro interior. E o policial já recebe na Akadepol? Não, cara. Não? Não. Os 5 meses? Tanto que eu já saí com consignado, não teve vento. Caraca! Ele não... Nem... Nos 5 meses não recebe? Ele recebe depois de 3 meses. Ah, veio o retroativo. Ah, tá, 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 tá. Ele vai ganhar por aquilo. Ele vai, vai. Até explica o pessoal aí pra... Até então... É o seguinte, galera. Ele vai demorar pra pingar na conta. Vai, vai. Depois de 3 meses. Ele tá recebendo por aqueles... Ele vai receber. Por aqueles meses, mas não durante os 4 meses. Vem depois de uma vez. Exatamente. Vocês não vão trabalhar de graça, tá? Esse é o detalhe. É, não, não. É que demora pra cair, né? Demora pra cair. Mas é aquilo lá. Como a gente já tinha o antídoto do concurso, de esperar... Tranquilo. Mas, ah, vambora. Cara, mas é, São Paulo é fogo, cara. Porque sem alojamento, muita gente... Você gasta um jota ali, né, cara? Então, a gente pegou empréstimo com o sogro, com o pai, com a mãe. Ou foi se virando como pôde. Uns vendiam uniforme. E aí vai, né, cara? Mas imagina, cara. Foi uma experiência legal, né? Esses meses aí lá. Pô, cara, foi sensacional. E, meu, como a turma era muito unida, cara, meu, juro pra você, a gente tinha um... No final, a hora que foi acabando a grana da galera, pra não deixar da gente fazer os rolês de ir no pirata e tal, essas coisas, a gente montou, tipo, uma planilha de Excel que um cara botava uma grana, cada um botava a sua grana e você fazia, tipo, uma giotagem entre desenhistas, que, meu, falam assim, não, você não vai deixar de ir porque você tá sem grana, você vai tomar o meu aqui e quando você receber eu já vou pegar de volta. Mas foi muito massa, cara, a galera se abraçava. Foi família mesmo. Família demais, cara. E uma coisa legal da polícia, assim, né, cara, é que a galera é realmente muito unida, né? Tipo, forma umas amizades fortes lá dentro. Não, muito, cara. Não, a nossa era muito unida, né? Porque, o que aconteceu também? A gente não tinha concorrência entre nós mesmos. Porque, como nós éramos uma única turma, não tinha, por exemplo, lá você tinha, junto com a gente, tinham 10 turmas de perito. Uma turma concorria com a outra pelas vagas nas cidades dela. Ah, nas cidades. Você entendeu? Então, por exemplo, meu, esse cara, eu tenho que ir bem na minha prova porque aquele outro cara daquela outra turma lá tá indo bem também e depois na classificação geral, esse cara vai escolher a vaga primeiro que eu. A nossa não tinha isso. Porque você já tinha pra Rio Preto, né? Eu já ia pra Rio Preto. Meu, e ainda dei sorte, porque tava eu, eu era o segundo e o Dreyson era o terceiro. E eu queria Rio Preto, ele queria Fernandópolis. Cara, abriu uma vaga em Rio Preto e uma vaga em Fernandópolis. Perfeito, perfeito. Perfeito, cara. Então, tinha isso também, né? A gente não tinha essa disputa. Isso é até uma coisa que é bem interna. Da cada imposto só sabe quem entra lá mesmo. Tem muito dessa disputa entre turmas. E não é o mesmo professor e a mesma prova pra todas as turmas. Então, tem uns professores, cara, que eles dão, tipo assim, dá uma aliviada, porque é o jeito dele mesmo, né? Ele tem uma prova mais simples, mais fácil e o outro é uma prova mais puxada. Mas a nota depois dele é a mesma pra todo mundo. Aí entra na média lá. A classificação é a mesma pra todo mundo. A classificação é a mesma pra todo mundo. Mas tem que dar uma sorte. É, cara, você passa a ir na prova diferente. Sim, então tem essa... Depois, você acha que a concorrência é só no digital, né? Na prova preambular. Não, ainda tem essa concorrência. Você já cai direto na cidade que você quer, né? Alguém na Cadepol, é possível você ser... Como que é? Não é eliminado, né? Exonerado. Exonerado, né? Porque você já é da carreira, né? Você é servidor, né? Você já é servidor dentro da Cadepol. É possível sim, cara? Mas, tipo, se você, por exemplo, não passar nas provas lá, ficar ruim. É, se você não passar... Aconteceu isso no seu... Cara, no nosso não. No nosso não aconteceu. Mas, velho, eu tirei um... Um seis em direito administrativo que... Deu mesmo. Acendeu o alerta ali, cara. Acendeu o alerta. Eu falei assim, não, não dá pra vacilar. É porque é nessa fase, a galera não tem estabilidade ainda. Sim, é. Só que termina o estágio probatório. Então, qualquer coisinha ali, né? Sim. Pode eliminar. Agora, você falou do seu primeiro dia dando tiro, né? E o seu primeiro dia já como polícia? Você terminou a Cadepol, virou polícia, arma na cintura. Foi um dia diferente ou pra você nada mudou? Cara, foi diferente. Porque, assim, você pega assim que você... Você termina o último dia de estágio. O último dia de estágio, uma semana antes, não lembro exatamente agora. Você vai lá no DAP, você pega seu armamento, tudo mais. E aí você já vira meio que polícia lá dentro, né? Dentro de São Paulo. Só que é isso. Pensivo demais. Só que como você está em bando, é que nem adolescente, né? Você até cresce. Você está em bando, você cresce. Você fala, estou tranquilo, estou com os caras. Estou com meus parça aqui, né? Beleza. E... Só que existe um choque. Vou falar sobre esse choque, na real. Que é o choque de você sair do ambiente polícia civil. A polícia civil está tomando conta de você enquanto você está... Estou abraçado ali. É. A polícia civil está tomando conta de você enquanto você está na Cadepol. Né? Você vê muito conteúdo de polícia civil. Você vê infraestrutura dos caras e tal. No finalzinho que você passa pela superintendência, pela polícia científica, um mês e tal, antes de ir pra... De fato, pra sua lotação. Então você está com aquilo dentro da sua cabeça. A hora que você chega no Instituto de Criminalística, você parece que fica até um pouco meio perdido. Porque, meu, são quatro meses praticamente intensivos ali de distribuindo conteúdo e delegado, escrivão, investigador. E você escutando as histórias desses caras e tal. E, meu, São Paulo é uma cidade que pulsa isso, né? Você vê polícia pra tudo quanto é lado e tudo mais. E até a polícia científica dentro de São Paulo, né? É mais operacional. Então, assim, você ainda está um pouco nessa pegada. Aí você chega no interior, meu amigo. É outro ritmo. Parece que é outro ritmo, cara. É outro ritmo. Aí você vê o cara armado com a trena dele. Ele está aqui portando uma trena. Ele não está com a arma? Não. Não está com a arma. Cara, a coisa que, assim, mais comum... Quando eu cheguei, era ver a equipe desarmada. Da polícia científica? Da polícia científica. De viatura. Puxa, cara. De viatura. Super comum, cara. Tanto que eu comecei a me questionar. Eu acho que eu estou errado em usar a arma. Será que eu passei com o certo? É, exato. Até isso é uma dúvida que, às vezes, passa pela cabeça da pessoa, né? O pessoal acha que, por exemplo, desenhista, assim, não anda armado, né? Mas anda, né? Todos os cargos da polícia científica andam armados. Todos os cargos da polícia científica, você entra com um policial... Você é policial civil, né? Mudar a Constituição, você é um policial civil no âmbito federal, né? E, sim, tem o porte de arma. E, cara, relendo os editais, eu descobri por que que os fotógrafos... Por exemplo, um Daniel Modesto da vida aí sofre tanto com o pessoal perguntando se o fotógrafo tem porte de arma. Sabe por quê? No edital não fala? No edital não fala. Ah, não fala. No edital não fala, cara. Eu peguei pra ler e eu lembro disso porque quando eu prestei a prova de fotógrafo, eu vi lá o edital. Ele fala das obrigações, né? Aí tinha lá a questão, toda a parte de fotografia, que você tem que fotografar em ambientes de alta periculosidade, dirigir viatura, parará, parará. Não tinha portar arma de fogo. E no de desenhista tinha. Alguém comeu bola aí no edital, cara. Né? Enfim, então hoje... Aí, Modesto, hoje você tá nessa encrenca aí quase no último edital. E corrigi isso aí no próximo, né, cara? Mas tá lá. E hoje a sua cidade é uma cidade tranquila? Meu preto já foi mais tranquilo, viu? Lá é normal andar armado, polícia científica. Não, é agora, você pega as... Acho que basicamente toda essa galera que entrou nova, todo mundo anda armado. É que imagina que assim, é difícil acontecer alguma coisa ali quando a polícia científica tá passando em algum lugar, né? Mas no dia que acontece, né, você tá desarmado... Cara, é aquele famoso caso, né? É melhor ter e não usar do que você precisar e não ter. Não ter. Provavelmente você vai passar a sua carreira inteira sem precisar usar, né? Mas o dia que você usar, cara, se eu não tiver... Já vi situação de bombeiro. Aí tá voltando pra casa e tem um assalto. É. Tá armado o bombeiro. Agora se não é, se você tá desarmado... Ou é policial, mas desarmado. Agora, a gente tem um amigo bombeiro, cara, que ele é das antigas, né? Ele tá aposentado já. Mas ele tava atendendo uma ocorrência lá de bombeiro e tava voltando um carro com um monte de bandido e começaram a trocar tiro com eles. É, não quer saber. Bombeiro, cara. Bandido vê farda? E era na praia, cara é Guatatuba. Nossa, sacanagem, cara. Acontece, tá vendo? Tá fardado é polícia mesmo. Não, e os bombeiros, tudo bem, tem a coloração deles, são vermelhos e tal, mas você tem o brasão da polícia militar dentro dos bombeiros também. É complicado isso aí, cara. Bombeiro, ele passa pelo mesmo curso, né? E outra coisa, a arma, você pode perguntar isso pra quase todos os policiais que vêm aqui. O fato de você portar ela e você apresentar ela quando você precisa, já é o suficiente pra você neutralizar aquela questão de conflito. Agora, se você tá sem ela, aquele conflito começa a crescer. E aí você vai apresentar o quê, cara? É, incentivo, não vai, né? Incentivo, não vai, cara. Então, só o fato de você tá portando ela e de você precisar apontar alguma coisa a ela, só nessa ação você já controla qualquer tipo de conflito. Cara, eu vi uma reportagem uma vez de um policial nos Estados Unidos, né? O cara, tipo assim, ele já era velho e ele nunca tinha usado a arma dele, nunca, nunca, nunca. Até que um dia lá, cara, deu uma troca de tiro lá e aí ele, tipo, usou toda a munição que ele tinha naquele episódio. Depois disso, aí ele andava com, tipo, um monte de pente extra, assim, tava, tipo, passou a vida inteira, cara, carreira inteira sem dar um tiro. Mas no dia que precisou, precisou e precisou usar tudo e ainda faltou. Dá que nem o Rambo ali, cara. É, é, não, cara, mas, enfim, tipo, colete também, uma coisa que, nossa, de antigão dificilmente, pessoal mais novo também já é meio difícil, mas agora você já, outro pessoal mais usando, né? Porque o colete incomoda? Cara, o colete incomoda, meu. O calor deve ser o Rio, né? Deixa quente. E é, e o que acontece, meu? São José do Rio, por exemplo, um pouco mais perto do sol, né? A gente tem essa proximidade ali, cara, então, bicho, é quente, hein, cara? É quente. Mas, cara, é bem tranquilo. Então, quando eu cheguei lá, teve essa questão do choque, né? Falei, pô, galera desarmada, uniforme muito pouco, muito, muito pouco pessoal uniformizado. Cara, tinha gente que, se você falasse assim, ó, você prefere ir de viatura ou com o seu carro particular? Ah, prefiro com o meu carro particular. Nossa, aliás, cara. Pra o pessoal não ver que eu sou polícia nem nada e tal. Mas a questão do uniforme, o policial civil no geral, ele não precisa andar uniformizado, né? Não, é. Quando que usa o uniforme? O policial do operacional da PC, da polícia civil, que vai usar mais os uniformes, né? O pessoal do Garra, Ger, o pessoal do Deike, ou o pessoal do plantão mesmo, né? Aquele, tipo, um acidente de trânsito, um homicídio, que você já tá lá no local, e aí é bom tá identificado quem é quem, mas no geral não. Porque quando precisa se identificar, põe o distintivo pra fora lá no peito e já resolve, né? Sim, exatamente. Mas, cara, às vezes é uma coisa maciça e o distintivo você só reconhece de frente, né? Às vezes você tá numa cena muito grande, cara, e você não sabe quem é quem, né? Tipo, meu, o cara tá lá com a camisa xadrez dele lá, será que não é mesmo? Às vezes a arma tá velada, né? Enfim, então tem essa questão, mas realmente o pessoal da polícia civil dá a investigação em si, ainda mais camuflado, né? Paisana. E depois da cadeia pós, você nunca deu mais nenhum outro tiro? Nem pra brincadeira? Cara, não, aí dei tiro e fui em stand, né? Só pra brincar, né? É, só pra brincar. E pra treinar mesmo, né, cara? Isso até é uma responsabilidade. Porque, meu, é uma puta responsabilidade, cara, se usar... Você tem aquelas paradas, assim, que todo policial fala, né, cara? Que você, tipo, entra num restaurante, assim, e aí você, tipo, meio que se sente, assim, um pouco responsável pela segurança do lugar, assim. Senta no fundo. Eu não vou falar isso, cara. Ninguém senta na mesa que é da entrada, assim. O cara procura um lugar estratégico, já acha as saídas e já vê ali qual que vai ser onde ele vai se esconder, caso precise dar uns tiros aí. Exatamente, cara. Tem isso, né? Cara, tem, tem. Tem um pouco. E eu acho importante não perder isso, cara. Porque, assim, aquilo lá, o ladrão, ele tem o fator surpresa. É. O que você... Você precisa diminuir esse fator surpresa dele, né? Então, como que você faz isso? Tomando essas atitudes, ah, sentando num local mais discreto, já enxergando algum tipo de barreira, né? Pra você se alocar e tudo mais. Então, tem que pensar nessas situações, né, cara? Faz parte da profissão, né? Você tem que instalar esse chip em você, né? Pra você não ser pego de... Evitar ser pego de surpresa. Sim. E, cara, e hoje, com tanto conteúdo na internet, tantos treinamentos, você abre o Instagram, você já vê um vídeo de cara, já vem um vídeo de um cara que nem... O cara, ele tá lá fazendo um bravo, tá fazendo o patrimonial num serve-fest em algum lugar. O cara, ele já tá na porta. Ou seja, o ladrão já tá ganhando, cara. Eu acho isso muito errado. Eu vi um vídeo que é de um cara que faz os treinos, que ele dá os treinamentos e ele mostra. Ele mostra o que tá errado, né? Ele faz o react dele lá e ele passa toda a lição e tal. Meu, o cara já vai ganhar você. O cara até saca. Eu falei, nossa, eu já não gosto nem de ver. Não, vai dar. Porque uma coisa é ver a pessoa morta, outra coisa é ver ela morrendo. Morrendo, é. É, completamente diferente. Eu já vi muito isso. Todo comércio que a gente vai ter um cara fazendo bico lá. Pô, você bate o olho, você vê que o polícia sabe o que é o cara ali. Tá muito errado isso. Primeiro alvo. Eu também acho. Eu acho até assim que, com certeza, esse cara já espantou muito o marginal. É, só pra... Só que não tem como você contabilizar isso. E o cara perigoso mesmo é o contrário. É o primeiro alvo é o polícia. Exatamente, cara. Então, assim, e aí o que acontece? O cara chega a sacar. Nossa, vai morrer. E os caras não perdoam, né? Sacou, vai começar a tocar. Aí ele mesmo já baixa, já ergue a mão. Aí os caras só tomam a arma dele. Só. E leva. Não é mesmo. Não é arma da corporação, hein? É. Aí a coisa fica feia. E aí ele fala, ó, esse cara tinha que estar lá dentro. Porque primeiro ele já vê a movimentação acontecendo e tal e tudo mais. Então é importante ter isso. Mas, cara, é complicado. O dia a dia você vai relaxando. Sim. Nada acontece. Nada acontece e tal. Por isso que, tipo, aí beleza. Aí você já sai com... Que a gente sempre... A equipe é sempre... São em dois, né? Você sai com o mais antigão relaxado. O cara não tá nem aí. Vai na base da confiança, né? Ou você puxa ele. Fala, vamos fazer isso, fazer assado. Ou você sai com uma pessoa mais operacional. Você já fica mais no esquema do que tá lá. Você soltou ali, você não percebeu, né? Mas o pessoal usa bastante gíria, né? Você soltou ali, o cara tá fazendo um bravo. É. É, bico, né? Bico, é, exatamente. Tem bastante disso, né? Tem, não? É, porque daí, cara, você vai separando o que é ganso. E é outra gíria também, né? O que é ganso. O que é paisano mesmo. Ou quem é da área ou não, né? Não adianta. É importante você identificar quem é quem. Eu tenho outro polícia aqui. Se eu precisar de um apoio. Então isso acaba ficando natural também. É, natural também. Eu queria te perguntar o seguinte. Pra galera que tá mais curiosa. O que que faz, nos mínimos detalhes, no dia a dia mesmo, um desenhista? No dia a dia de trabalho. É, primeiro o café, né? Chega, chega lá no IC. No IC. Já coloca o café pra fazer. Ah, chega lá, põe água pra ferver, né? Desenhista que não faz café. Você já revê seus conceitos. Não vai ser promovido, né? Eu falo isso pros desenhistas, né? Você cadê? Eu falo, faz café, o chefe não vai promover. Não, cara. Ó, o desenhista que acontece. Por exemplo, vou falar o que aconteceu quando eu cheguei. Né? Quando eu cheguei, cara. Tava um buraco muito grande no protocolo. Né? Precisava de mão de obra administrativa. Burocracia. Burocracia. E aí já foi um balde de água frima. Você é um novato? Você é um novato. Eu cheguei, o meu chefe falou só. Ele foi bem específico, né? Fala só. A gente tem três desenhistas aqui. A gente tem fulano. E esse cara, ele só desenha. A gente tem ciclano que desenha e faz protocolo. E você vai só fazer protocolo. E o diretor falando isso. Eu, sim, senhor, senhor. E fui, caí lá e... Só que, assim, meu, tava feliz de finalmente ter ingressado, né? Só que, bicho, cada clipes que eu tirava de uma requisição, ou grampeava, ou colo preenchia, ou uma gaveta com requisição, e passava, escaneava, passava pro sistema, falava assim, não. Isso ia diminuindo, assim, a energia, sabe? E eu falava, cara, não é possível, velho, né? E, tipo, eu sou desenhista, né? Era desenhista de carreira. É, de formação. De formação, né, meu? Eu falei, cara, tô sendo subutilizado aqui. Só que o que acontecia? Meu, por isso que é muito de... São questões regionais. Como cada núcleo, cada equipe trata os seus funcionários, né? Cara, muito pouco perito pedia desenho. Porque tinha pouco desenhista, e o cara não queria que o laudo dele ficasse preso ao desenho. Que você perdia, vai perdendo prazo. O que acontecia, os peritos iam parando de pedir desenho. O que que é esse desenho que o perito pede? O que que é, na verdade? Cara, ele é um croquis. Explica pra galera que não acha o que é o croquis. É o seguinte, então, por exemplo, o que que é o desenho? Acidente de trânsito, eu acho que é o... É o pão na chapa, é o dia-a-dia, o arroz com feijão, acidente de trânsito. Ah, qual que é acidente de trânsito? Não, acidente de trânsito criminal, né? Geralmente com vítima fatal ou fuga de local de acidente. Acidentes mais graves. Então, por exemplo, você vai mostrar, através de um desenho, é uma vista superior, né? Você vai mostrar quais são as sinalizações de trânsito horizontais, que são aquelas faixas que estão nas vias, e as verticais, aquelas que estão nas placas, e você consegue... Aí você vai mostrar as sinalizações, você vai mostrar os vestígios, né? Por exemplo, o atritamento metálico, o atritamento pneumático, vai tirar as medidas, porque através das medidas você consegue... Então ele vai fazer o cálculo de velocidade, né? Por exemplo, você tá falando assim, por exemplo, se o cara freou e aquela freada deixou, tipo assim, a marca de borracha no chão. Isso. Aí você vai pegar essa marca de borracha e vai desenhar, tipo, a rua e vai desenhar a marca de borracha, a marca de borracha, aonde começou, aonde ela terminou e quantos metros deram, né? E você coloca tudo isso em um desenho. Em 2D, assim. Em 2D. Uma vista superior. E aí você tem primeiro essa cena estática, e se der pra apurar qual foi a dinâmica a partir dos vestígios, fazer a dinâmica também. Como que tudo aconteceu. Como que tudo aconteceu. Então, só, V1, né? Veículo 1 veio, né? Ele tava nessa via, nesse leito carroçável, sentido, bairro, centro, né? Tudo orientado. Então você vai colocando a evolução dele, e aí ele puro, pare e acerta a motocicleta que vinha nesse sentido, sentido, centro, bairro, aí tem o sítio de colisão, e aonde que depois foram as posições finais onde elas pararam. Então você... O perito, ele escreve isso no laudo, né? Precisava trazer um aqui pra citar, cara. Mas assim... É... Meu, é uma linguagem super técnica. Né? Então, tipo, derivou, flanco, abalroamento, superior direito, projeção, parará, parará, parará. Coisas que um delegado de polícia entende, um juiz entende e tudo mais. Mas você sair citando pra outras carreiras fica um pouquinho mais complicado, né? Mas tem a ilustração do que aconteceu, né? E aí, então... Pra ele escrever tudo isso, meu, é uma página, duas, três... Cara, você pega todas essas palavras e... É o famoso, não entendeu, quer que eu desenhe? É isso que o desenho está fazendo. Desenha. Mas daí um desenho desse demora muito tempo pra ser feito? Cara, demora um pouco pra ser feito. A pergunta disso, o perito, ó... Melhor nem pedir, então. Ah, então, é aí que acontecia, né? Então, é isso que o desenhista faz. Esse é o grosso do trabalho. O grosso do trabalho é esse. Você vai pegar e vai ilustrar uma dinâmica de acidente de trânsito, por exemplo. Por exemplo. E ele vai junto com o laudo. Então, você tem toda a parte descrita e você tem o desenho. Que, meu, muitas vezes... A hora que está no processo rolando lá, juiz promotor, ele... É só o desenho. É direto no desenho. Ele faz de trás pra frente, né? Cara, deixa eu ver o desenho, ver o que está acontecendo. Ele está bravo comigo, mas ele sabe que é verdade. Enfim. Tanto que muito desenho que eu faço, ele é cota. Ele é cota do MP, que ele fala assim, ó... Providenciar croqui do local do fato. Porque, tipo, foi só com o laudo... Quer ver o desenho? Ele não. Não entendi. Eu li, mas não entendi. Ah, eu entendi. Não, por favor. Providenciar o desenho, né? Beleza. Que é o que a gente chama até de indireto, às vezes, né? E aí, o que acontecia? Tinha poucos desenhistas fazendo, porque eles estavam alocados em funções burocráticas e tal. Tinha só um cara fazendo e devia demorar. Porque, meu, você tinha oito peritos na rua, demandando um desenhista. Então, o pessoal vai deixando de fazer e aí vai deixando de ser cobrado e aí vai passando. Vai passando. Então, eu falo assim, cara, quando eu cheguei, meio que tudo era mata. Pra você ter ideia, no meu primeiro... Na primeira vez que eu fui desenhar, era usar do AutoCAD e eu já, quando tinha aprendido no Vizio, né? No Vizio e o pessoal da Cadepol, o professor Ricardo, inclusive, gentilmente, ele cedeu um gabarito. Então, o gabarito dele já tinham vários veículos, já tinham sinalizações horizontais, tinha todas as placas, né? Quase todas as placas. Se ele não tivesse te dado isso, você teria que desenhar cada coisinha. Eu teria que fazer uma a uma. Pra você ter o seu acervo ali. O meu acervo particular. Então, assim, ele deu uma base pra gente, pra todo mundo, por conta. Falou assim, ó, brilha. Então, assim, quando eu cheguei, eu já cheguei com isso. E quando eu cheguei lá, não tinha isso. E era feito no CAD, cara. E assim, meu, o CAD, ele é muito legal pra um desenho técnico, com cota, escala. E lá, hoje a gente faz muito desenho esquemático, que é o desenho sem escala. É só pra você realmente entender o que aconteceu ali, né? Até mesmo porque se você ficar botando escala, aí fica mais demorado ainda. Então, cara, assim que eu cheguei, a desenhista que tava lá na época, né? Ela falou só, eu faço desenho, deixa ela falar, né? Fala, eu faço desenho assim, 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 assado, tal. Ela falou, legal, bacana, tudo mais, tal. Aí eu falei só, eu tenho um programinha aqui, eu faço assim. Meu, instalei o Visio, instalei o gabarito, tudo lá, e fiz um primeiro desenho. Pum, 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 pum. Cara, a partir daí, nunca mais se usou o CAD. Tipo, meu, primeira vez que eu fiz um desenho, já começou a ser usado o Visio e o gabarito que eu levei. E aí eu fui sempre enriquecendo ele. Não é louco isso? Como é que a Cadepon não comunica, às vezes, com o local de trabalho? Não, não tem essa comunicação, cara. Que estranho, já tá ultrapassando. É, então, eu também estranho isso, porque, tipo, pra mim tinha que ser um negócio, tipo assim, unificado, né? Todos os profissionais de desenhista, por exemplo, deveriam usar a mesma ferramenta, né? Sim. Sai uma portaria interna, fala, a partir de agora, tem um modelo melhor e tal. Exato, cara. Então depende muito da... É legal isso, né? Porque depende muito, então, da iniciativa, né? Tipo assim, você fez diferença mesmo, né? Depende muito da iniciativa de cada policial, melhorar ali o processo. Aí que tá aquela parte de vocação que a gente tinha falado no início, né? Então, quando eu cheguei e implantei o negócio, eu já fiquei, pô, fiquei feliz, né? Apesar de ainda estar lá, correndo com a parte burocrática e tal, já fui pra isso aí. E aí, eu tive que meio que... Eu ficava... Cara, eu pedia desenho pros peritos. Porque eu precisava fazer com que eles soubessem que eu tava ali e que podia voltar a soltar essa demanda, né? Então eu falava assim, cara, pode soltar desenho, eu faço. E eu acumulava. Eles ouviam, eles lá te mandavam. É, mandava. Então eu acumulava. Ou então eu falava pra minha colega, que ela também já tava... Ela falava assim, eu combinei com ela, eu falei, ó, eu gosto mais de fazer desenho. Ela falou, eu também prefiro fazer mais a parte burocrática. E foi, cara. Só que demorou. Tipo assim, pedindo pra fazer desenho, soltar desenho e tal, e vai, e vai, e vai, e aí foi renovando os peritos também, né? Foi entrando uma galera, porque depois que eu entrei, ainda foi chamando, o concurso ainda foi chamando peritos. Em 2019, tava formando turma ainda. Então foi entrando uma galera nova. Então, conforme eles entravam, eu já chegava e falava como é que funcionava. Aí você era mais experiente. É, aí era mais experiente. Aqui funciona assim. Aqui funciona assim, ó. Se for lá o Cidente de Trânsito, tem desenho, vai voltar. Já colocava essa. Então, pouco a pouco ali, eu fui ganhando meu espaço, né? E aí, tipo, fui mostrando, o diretor foi entendendo realmente a importância, né? Falei, não, realmente o trabalho melhorou, e tudo mais. E depois, quando o negócio começa a andar mais pra frente, o delegado vê, elogia, aí você vai recebendo reconhecimento retroativo, né? E aí, quando chegou o scanner, aí acabou. E nunca mais tirei um grampo numa requisição. Até, pessoal, vou repetir de novo, porque às vezes o pessoal assiste só esse trecho, né? Aí você tá falando que, mais recentemente, entrou a tecnologia nova, né? Que é o scanner 3D, que aí ele tira uma, isso é um aparelhinho, né? Que você coloca no ambiente lá, que é, por exemplo, acidente de trânsito, você põe no meio da rua lá, e ele tira uma, como se fosse uma foto, né? Ele escaneia o ambiente e gera um modelo 3D, assim, que você pode navegar ali por aquele ambiente onde aconteceu o crime, onde aconteceu o... Eu não vou usar a linguagem técnica aqui, onde aconteceu o fato... Sei lá. É, o levantamento de local de crime. Legal. E aí isso mudou o seu trabalho do dia a dia, assim. Cara, e aí isso mudou. Porque, o que aconteceu? Eu lembro, eu lembro até hoje, que eu fui com o meu, na época era um dos diretores, os diretores lá, né? E porque, meu, não adianta. Tinha esse pensamento mais antigo, né? E eu já estava acostumado a ter que eu mudar esse pensamento, né? Eu lembro até hoje que a gente foi, eu e ele, fomos nós dois para São Paulo, né? E ele falou assim, vai achando também que todo local vai usar esse aparelho aí, né? Que tem aquela cultura do tipo, não precisa disso. Não precisa disso. Né? E aí eu falo assim, ah, vamos ver, né, chefe? Tudo que é novo cria uma resistência. O pessoal mais velho tem muita resistência. Super resistência, cara. E o pessoal apresentou, falando do valor, que na época era meio milhão, cara. Meio milhão de reais o equipamento. E aí os caras, não, meu Deus, aconteceu alguma coisa que saiu, né? Cara, vamos usar, não estou com qualquer coisa não, né? Ah, tá bom e tal. A hora que chegou lá, que fez a diretoria da superintendência feita, do Instituto de Criminalística, fez a entrega, eu lembro que o diretor de C falou assim, ó, estou fazendo a entrega, não são todos os núcleos que estão recebendo. Vocês foram alguns selecionados, né? Que é só o pessoal, porque eu tinha experiência com modelagem 3D, então me candidatei, né? Então a gente, não era todo mundo que estava recebendo. Ele falou assim, ó, quem não usar vai perder, vai passar para outro núcleo. Então é para usar. Eu só fiz assim, porque eu não queria ouvir. E aí foi, cara. E aí foi, era para usar, era para usar. Você comentou nos bastidores que o desenhista, na prática, ele também faz fotografia, né? Como é que é isso? Muito, muito. Cara, quando os desenhistas chegar, foram sendo distribuídos para as suas lotações, né? Para os seus ICs, tinha muita escala de fotografia que estava defasada. Por que acontece? O desenhista, ele não roda numa escala de 24 horas. Ele pode cumprir em um expediente, por exemplo, né? O plantão não roda dependendo dele. Agora, o plantão depende de um perito, de um fotógrafo para rodar 24 horas. então você tem que ter um número mínimo de fotógrafos e de peritos. Então, meu, algumas equipes, elas já estavam rodando com o número abaixo, né? Tipo assim, você tinha que tirar, eu lembro quando a gente chegou, você tinha fotógrafos em Rio Preto indo para Fernandópolis cobrir a escala, né? Então, quando o desenhista de Fernandópolis chegou, puf, automaticamente ele foi para a escala de fotógrafo, né? Então, isso aconteceu com muita gente. chegou para cobrir um buraco. Porque, meu, concurso de 10 em 10 anos vai acontecer isso, né, cara? Sempre é horrível. É, o cara fez concurso de desenhista, mas chegou na prática e virou um fotógrafo. A necessidade era essa? Chegou na prática e virou um fotógrafo, cara. E assim, são áreas correlatas, né? Sim. E aí, muita gente gostou, ficou, e tinha gente que também fazia foto e como gostava do desenho, fazia o desenho. Teve gente que entrou nunca soltou um croquis. Foi só para foto. É um tempo legal também, né? Foi demais. Muito bacana. Hoje, por exemplo, eu estou correndo na escala de fotografia. Plantão, local de crime. Plantão, local de crime. Então, mas é o... Depois com o scanner 3D, agora, antes que eu não tinha o scanner 3D, você fazia tudo do escritório lá, do IC. Sim, isso. Agora, no seu dia a dia, você sai e vai para os locais, né? Isso. Mudou até a sua dinâmica de trabalho nesse sentido, né? Cara, mudou, porque daí, tipo, quando eu saí, quando antes de chegar o aparelho, antes de eu começar a concorrer na escala de foto também, aí nessa aí de começar a chamar para fazer... Tinha sempre um perito lá que falava assim, ó, eu preciso do Brandão para ir comigo no local que deu um acidente de trânsito e não quero saber. Tem desenhista para usar, porque essa é a realidade, cara. Tipo assim, o desenhista, ele está ali para abastecer a equipe de rua, né? Porque a realidade é essa, é o crime contra a pessoa, é o acidente de trânsito, a engenharia. E, cara, fazer local, levantamento de local em três profissionais é maravilhoso. Você ter o perito, o fotógrafo e o desenhista, putz, cara, o negócio flui, né? Então, tipo assim, ele catava o desenhista e, meu, lá no local mesmo eu fazia o próprio croquis, lógico, fazia consultando o perito, ó, você precisa disso, precisa dessa medida e é um do lado do outro, anota isso, anota aquilo, pega esse vestígio, tira essa medida, né? Então, meu, era um negócio que ia demorar, sei lá, duas horas para ser feito e em três você levava uma hora. Tudo redondinho ali, tudo certinho. Porque, cara, velho, na boa, o perito tem muita coisa para fazer no local, é muita responsabilidade, cara. Então, tipo, meu, se ele pudesse dividir isso com alguém, senão ele tem que fazer o levantamento de local, tem que anotar todos os vestígios, fazer todas as coletas e ainda fazer o desenho. Ele falava, pô, ainda tenho que fazer o desenho, cara. Agora, se ele está com o desenhista lá, fazendo o desenho, às vezes até vendo coisa que ele não viu, porque você está focado no desenho, né? Passa alguma coisa. Você dá um toque, você fala, ó, isso aqui e tal, tal, e você vai pegando as coisas, né? Então, meu, o mundo ideal seria local de rua ser atendido por desenhista, fotógrafo, perito, né? Então, quando acontecia, o cara passava, empuxava, não, preciso do dinheiro aqui, aí ia. Aí o local demorava mais de uma hora, uma hora e meia, o chefe já ligava, ó, não vai devolver ele, não, estou precisando aqui cobrir umas rap. Não, imagina, hoje a defasagem da PCSP está a 16 mil, né? Segundo o defasômetro lá, imagino que deve ser, é, tudo isso. Eu imagino que deve ser difícil mesmo juntar os três ali, cara. Não, ficou um terço no começo, está faltando um terço do efetivo da polícia no estado. É, muita coisa. É muita coisa. Do efetivo mínimo. Sim. É muita coisa. E eu fiquei imaginando aqui, cara, como que fica a documentação depois, né, do que aconteceu, cara. Você tem ali um modelo 3D com as fotos de todos os elementos, cara, muito louco, né? Muito louco, assim, o resultado final, assim, né, de uma investigação. Cara, é bem bacana, assim, depois, depois eu vou trazer um exemplo para vocês darem uma olhada aqui, mas você tem o, hoje o que acontece, basicamente, o resultado final, é, como o laudo, ele ainda é 2D, você, você tem o 3D, mas você acaba tirando o status da tela. Você tira fotos do 3D. você tira fotos do 3D, só que, cara, você tem tudo em escala. Tudo em escala. Você está em escala, então você tem todas as medidas. assim, hoje, se o perito entrar numa cena de local de crime e não quiser puxar uma trena, é só ele rodar o scanner, ele roda o scanner e não precisa puxar uma trena. Aquilo lá vai estar guardado depois. Eu quero daqui e ali. Né, meu, eu quero uma distância que não conseguia ser medida, por exemplo, eu queria medir um poste, né, de dia, só a trena laser não chegava lá, batia, hoje você mede tudo. É um fio de alta condução, tal, lá nas alturas, prédio, tipo, precipitação, suicídio. Meu, pulou do vigésimo terceiro andar. Cara, e aí? Quantos metros dá isso aqui? Antes você fazia uma suposição, media um andar, multiplicava, tal, mas às vezes a pessoa tinha batido em outro andar, tinha alguma mancha de sangue que ficou no meio do caminho. Não tinha isso, cara. Não tinha isso. Hoje você tem o scanner e tira a medida de tudo. Caramba, o negócio é louco. Tudo bizarro. Eu vou dar a pergunta de leigo, pergunta de leigo mesmo, que é uma carreira que eu não conheço mesmo. O fotógrafo, o desenhista, ele não faz o retrato falado? Achei que ninguém ia perguntar. Tá visto, cara? Tá louco. Cara, tem algumas, eu vou dar algumas palestras, né, junto com a turma aí, com os peritos, com os fotógrafos. A gente tá fazendo muito nas escolas, né? Tá de ensino médio, de ensino fundamental, pessoal, do nono ano. Aí eu chego, a primeira pergunta que eu faço, né, o que que faz um desenhista? Aí o retrato falado, parabéns, é isso, eu fecho essas coisas e vou embora. É a primeira coisa que eu penso. É, exatamente. e cara, é, tento desapontá-los, mas não. Tem isso ainda? Eu tô até bolando uma resposta, cara, porque a primeira coisa, você faz o retrato falado? Não, a pessoa, a gente murcha. essa técnica do retrato falado é usada ainda na polícia? Cara, ele é usado por quem? Pelo DHPP. Lá em São Paulo. DHPP é o quê? É o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o Departamento da Polícia Civil, e você tem um artista forense lá dentro, só que é um software, né? É um software que ele faz, ele tem um banco de dados gigante, e aí ele monta digitalmente aquela pessoa de acordo com o que a vítima vai descrevendo. E essa assombrancinha, você vai mostrando um monte de opção, né? E aí, no final das contas, você tem um resultado. Tanto que vocês acessarem hoje o site da Polícia Civil, tem lá a questão dos procurados. Você vai ter uma imagem digital, montada lá, de um retrato montado, falado. É, e aí é bem completo, né? Você, se eu não me engano, até a última vez que eu entrei, ainda tinha uns, a Lápis, que é uma história do, cara, perdão, não vou saber o nome dele, mas é um japonês, ele é investigador, eu acho que ele até faleceu, mas a história dele é sensacional. Ele morava perto do Deike, lá em São Paulo, né? E... E aí ele... Ele ia, de livre e espontânea vontade, e fazia os retratos falados. Na mão. Ele não era policial. O pessoal, pô, adorava e utilizava mesmo. Eu acho que até hoje ainda tem desenho dele lá no site da Polícia Civil, nos procurados. Ela desenhava muito bem. E aí depois, ele prestou o concurso pra investigador, por causa disso, né? Da convivência... Aí prestou o concurso pra investigador, e ele era um artista forense que fazia retrato falado. Que da hora! Porque, cara, assim, primeiro, pra você... A prova não prevê isso, né? Não prevê que você selecione... Você não tem essa prova prática de retrato falado. Cara, eu nunca fiz... Eu desenho. Mas, assim, eu faço um retrato olhado. Faço muita caricatura, desenho sério também. Se eu sentar aqui e desenhar você, eu desenho. Mas, cara, eu nunca peguei pra fazer. Eu até precisaria fazer essa experiência um dia. Não é fácil. A pessoa vai descrevendo, você vai ter que imaginar. Deve demorar um tempão, né, cara? Cara, você depende... Porque são... Você depende do talento de duas pessoas. Primeiro, o desenhista, vamos supor que ele tem esse talento, tá? Que ele saiba desenhar e tudo mais. Aí, você tem que depender do talento randômico de uma vítima. É. Se ela não souber descrever, né? Ela vai descrever e vai falar, ah, ele... Ele tem dois olhos, uma boca... Cara, e tinha nariz também, se eu não me engano. É. Sabe? Então, você vai perguntar, como era... Cara, como que ele era? Ah, ele tinha a sobrancelha meio arqueada com detalhe? O outro vai falar, não, cara, tinha a sobrancelha de dois olhos. É, eles não tem, cara. Sabe? Outro dia, eu atendi uma ligação, inclusive, é... de um investigador de Paulo de Faria, alguma cidadezinha lá, Zacarias. E ele falou assim, cara, eu tô com um roubo aqui e não tenho câmera, não tenho nada, eu só tenho a descrição que a vítima faz da pessoa. Nossa. Sei lá, não tem alguém que faz retrato falado nessa hora, até agora. Eu vou falar, tem, você tá falando com o caso. Aí eu... Eu já, né, aquele negócio, você falou assim, não, como é que eu vou me comprometer? Aí eu falei, velho, ó, eu sou desenhista, a gente não faz isso aqui, mas, cara, vou tentar te ajudar, vamos tentar fazer? Não, beleza e tal, só que daí, tentamos combinar e não rolou. Acho que depois acharam o cara, por meio de uma denúncia. Mas, cara, eu ainda quero viver essa experiência, pra um dia falar, faz, você tá falando, faz, eu passo, eu passo, pra não decepcionar a pessoa, sabe? É coisa de filme, né? Pra gente ver muito. E aí de investigações aí, tem algumas emblemáticas aí, que aconteceram, que você lembra? Cara, que você tá envolvido. Tem, tem ser acidente de trânsito, Porque você deve ter. Não, tem muito acidente de trânsito, cara. Assim, a polícia científica, a gente trabalha muito com levantamento de local de crime, e a investigação em si, ela corre com o pessoal da polícia civil, mais, né? Então, assim, o que eu tenho são locais que me marcaram, né? Por exemplo, teve um local de acidente de trânsito, que pagou pra gente, eu nem acreditava, tanto pela natureza dele, quanto pela gravidade do que aconteceu. Foi um atropelamento de avião. Como assim? Cara, atropelamento de avião? Será que foi aquele que caça o pombo lá, né? Do desenho? Caça o pombo? Uma coisa assim, um mato, coisa do tipo. Não é possível, cara. Atropelamento de avião? Porque eu já tava pensando, no ar, né? Aí, conforme a gente foi vendo, não, realmente foi um avião agrícola, e na manobra que ele fez do pouso, aconteceu um acidente, e ele acabou atropelando o operador que tava em terra. Nossa! E aí eu falei, caraca, essa é nova pra mim. Vai dar chance de alguém morrer essa. Uma perita que tava comigo também, a mortícia, né? Tinha que ser, né? Só podia ter sido com ela. Coisa de interior também, né? Que é um avião agrícola? Só no interior. Exatamente. E aí fomos pro local, né? Com esse negócio. Nossa, tô apelamento de avião, cara. O que que vai ser isso? E aí chegamos lá, era uma pista no meio do rural também, era difícil de achar. Aí achamos e tudo mais, cara. Aí beleza, chegamos lá, a gente viu, tinha o avião, tudo mais, o operador, cara, o autor ainda estava lá, a vítima obviamente estava lá, porque estava morta, vítima fatal, e o autor também estava lá. E aí lá, a gente ficou sabendo que o autor era o pai e a vítima era o filho. Nossa! Que loucura, cara. Caramba! Cara, aí, tipo assim, isso são coisas que pesam, né? Caramba! Estava feio, cara. Como que a vítima ficou? Cara, eu achei sério o meu em cima do caminhão tanque. Em cima do caminhão tanque? É, porque a hélice pegou, jogou o cara, pegou duas vezes nele, pegou uma na cabeça e outra no corpo. Então, patiou ele, né? Eu lembro que tanto que pra, pra fazer a foto do reconhecimento facial, a perita teve que juntar a cabeça dele, a cabeça, você lembra até hoje do barulho do coco, né? Lindo a foto, cara. E aí, abriu o corpo aqui também, né? Então, também, o cérebro tinha sido projetado pra cima do caminhão tanque, pulmão também, tava aberto, exposto, né? Nossa! Tava bem feio. O pai em choque ali. O pai em choque, cara. Imagina, cara. O pai em choque. Se fosse qualquer pessoa, né? Você já estaria em choque, mas ele já estaria em choque. E aí, você via, o problema é você ver a reação, né? Você via a reação dele e tal. E ele falou assim, meu, o que que eu fiz e tal? E aí, depois, o pessoal da usina lá, porque era lá tudo usina, né? O pessoal da usina conseguiu colocar ele dentro do carro, levou ele embora. E depois a gente ficou sabendo que era um filho único, que trabalhava com o cara, sabe? Daqui a pouco ele voltou, trouxeram ele de volta, que acho que eles esqueceram um documento, alguma coisa. E aí, depois tiveram que cobrir de novo o corpo e tal. e usamos o scanner também nesse local, cara. E foi bem emblemático, porque isso foi de manhã, teve toda essa situação e à tarde a gente voltou que o pessoal do CENIPA foi lá, né? CENIPA? CENIPA. O que que é CENIPA? CENIPA é o pessoal de, é meio que a perícia de acidente de avião nacional, né? Eu lembro que até que o pessoal era o CENIPA, que eles eram, eles têm outras denominações, eles são regionais, né? Se eu não me engano, meu, a base dos caras é aqui no Campo de Marte. Eles saíram daqui quando passaram o José do Rio Preto. E são poucos casos. É, não é uma coisa que acontece muito, né? É, são poucos casos, né? Então não vale a pena você ter uma base em todo o quanto é campo, né? E lembro que a gente voltou no local pra ver o trabalho dos caras, né? E foi legal pra caramba, prenderam coisa pra caramba, tal, porque eles fazem um trabalho no avião, né? A perícia não faz esse trabalho no avião. A gente faz o trabalho do levantamento, do local. O que aconteceu no local, né? E aí o pessoal da CENIPA, da CERIPA, aí sim, eles já fazem essa avaliação da aeronave. E homicídio, assim, você já faz bastante? Então acontece? Tá tendo bastante lá. Tá acontecendo agora o que eu chamo de guerra de gangues. Que tá tendo mesmo, cara. Um bairro mata, um daqui a pouco, no outro dia, desconta. e vai. Parece que não acaba, cara. Então, assim, uns tempos pra cá, começou bastante, né? Mas assim, qual que é a frequência disso? É uma vez por mês? Você pega um... Deixa eu ver com a minha assessoria aqui. Cara, a gente tá com pelo menos um por dia, na média. Cara, o nosso último plantão foram dois. Dois por dia. Um plantão de doze, um plantão de doze, não é de vinte e quatro, não. Um domingo à noite, era pra estar todo mundo na missa, depois assistindo o Fantástico. A gente tava lá, cara. Foram dois homicídios. Dois homicídios. Então, assim, cara, muito acesso à arma, droga, uma coisa leva a outra. E, cara, tão matando por B, né? Por qualquer coisa. Então... Então, e todos esses aí tem feito o scanner lá, vai lá, faz o desenho. Cara, boa parte deles acaba fazendo sim, né? Eu lembro que eu puxei, cara, eu puxei um plantão como... com o colega, era um sábado à noite. A gente fez, acho que, seis corpos. Não eram todos homicídios, né? O último era um homicídio. Mas tinha dado um acidente de trânsito logo na entrada do plantão, tal. Depois, três horas da manhã, começou. Um atrás do outro, acidente de trânsito, né? Aí deu um numa cidade, deu outro em outra cidade. Nisso, já tinha dado um homicídio na base, em Rio Preto. Só que você vem fazendo, enquanto é fatal, vai fazendo, né? Meu, a gente foi fazendo, tal, tal, foram três acidentes de trânsito, depois teve um atropelamento de trem, provavelmente... suicídio. Provavelmente a pessoa... Tinha pegou um atropelamento de todos os veículos, né? De todos os veículos. Só faltou navio. Porque foi colisão entre carros, depois o cara bateu sozinho, se projetou pra fora do carro, depois foi um caminhão que ele mesmo tombou, e a carga foi pra cima, mas com ele... Depois foi o atropelamento do trem. E aí, por último, teve esse homicídio. E aí a gente tava com o scanner na VTR já, né? E aí nesse a gente fez o scanner, foi até bom que já tava de dia, já tinha amanhecido. Ele funciona à noite também, tendo o mínimo de luz ele funciona. Mas foi um local que... Cara, foi muito legal, a gente fala legal por causa da natureza e do trabalho que é feito. Porque eu sou desenhista, mas eu tava como fotógrafo. Então, cara, enquanto o perito fazia o levantamento, eu falo assim, cara, já faz o levantamento, põe todas as plaquinhas onde precisa colocar, a gente deixa agora, a gente estabelece uma dinâmica bem bacana, você deixa o scanner por último. E aí, depois, ele vai fazer a varredura do local exatamente onde o perito identificou os vestígios, né? Porque daí você faz o croquio desenho baseado em cima disso. Então, cara, enquanto ele colocava as plaquinhas, eu fotografava e apertava o play pro scanner da varredura. Ele fica dois minutos fazendo a varredura. Ia pra próxima, fazia as fotos, play. Acho que foram umas oito varreduras nesse local, porque tinha bastante estojo, sabe? Projétil e tal. E o scanner, ele faz a... Ele vai varrendo, mas ele pega tudo que aparece. Então, ele... Tipo, se o fotógrafo estiver no meio da cena, ele pega o fotógrafo. E qual que é o trabalho do desenhista na base? Fazer a limpeza da nuvem de pontos. Então, você vai apagar o que não te interessa. Você vai apagar o fotógrafo que estava lá no meio, você vai apagar os policiais civis que estavam no meio. Lógico, enquanto você está rodando o scanner, você tenta isolar essa galera. Mas, meu, às vezes é um local que tem dinâmico, né, cara? E é aquele esquema. Se eu fico naquela... Ah, não vamos usar o scanner porque o pessoal está aqui. Vai acontecer aquilo quando eu entrei. Ah, não precisa. É. Não, dá trabalho. Então, assim, hoje eu estabeleci uma dinâmica que é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Lógico, seguindo uma lógica, né, uma métrica, mas para não atrasar o local, né? E até para a própria polícia civil falar, pô, foi rápido os caras e tal e... Para virar modelo, né? Para virar modelo mesmo, sabe? Então, a gente estabeleceu um pop ali de como ser feito. E foi legal por conta disso, né? Foi perito, fotógrafo e desenhista ao mesmo tempo fazendo tudo isso acontecer. e depois eu paro para a base e o outro desenhista que é o Bruno fez toda a limpeza dando vídeo pontos. Foi legal por conta disso, né, cara? Todo policial civil que vem aqui, o Ramon fala assim, cara, eu quero ser isso daí. E eu vou falar isso aí, cara. Desenhista é um cargo muito louco, cara. Para não perder a tradição. Eu quero ser desenhista agora. Bonda força. E ainda dá para fazer trampo de fotógrafo que é um outro cargo muito louco que eu faria também, de boa. É louco, muito louco. É muito legal, cara. Não, e eu gosto por causa... Porque, meu, eu curto trampo de desenhista é ficar na base agora você fazendo toda essa parte da nuvem de pontos, do croquis e tal. Mas, cara, eu gosto muito de sair, velho. Eu imagino deve ser muito louco. Eu gosto muito de sair, ter contato. É dinâmico, né? É legal, mano, cara. É dinâmico. A impressão que eu tenho dois cargos agora. Antes era só fotógrafo, agora eu conheci o trabalho do desenhista. É que são cargos que quem entra não sai mais, né? Porque outros, por exemplo, investigadores, crivão, tem muita rotatividade. Agora, desenhista e fotógrafo quem entra geralmente vai até aposentar. Não, o cara vai até aposentar. Cara, eu sinceramente não tenho planos de prestar outra carreira, cara. Bem realizada. Tô bem realizado, né? A gente torce aí pra que ela seja mais reconhecida futuramente, né? Quem sabe chegue até um livro universitário. Porque, meu, hoje com... Você tem essa tecnologia e agora você tem a demanda que, meu, o pessoal acaba conhecendo, quer entrar e tudo mais. Então, eu acho até que você pode melhorar a carreira até pra prestigiar melhores talentos, né? Sem dúvida. Então, a gente torce pra isso. Pô, excelente, hein? Pode falar, quer falar? Não, você que quer ser... Se identificou aí com o cargo de desenhista, cara. Se quiser se preparar, se quiser estudar, academia DP aqui do professor Diego Pureza e vamos pra cima porque vai vir concurso desse cara. E em breve vai ter curso também pro cargo de desenhista, né? Então, estamos negociando aqui com o André. Talvez o André Brandão aí. Talvez vai ser nosso professor aqui. Talvez não, vai ter. Só não pode demorar cinco anos. Não, é verdade, é verdade. Mas vai ter preparação personalizada, coisa que não tinha antigamente. Não, não tinha nada disso. Até hoje, acho que não existe. Sinceramente. Então, galera, vai ser o primeiro, se vier. E com um cara que é autoridade no assunto, tá? E eu trabalho todo dia com isso, passando o concurso de primeira pra auxiliar vocês. Cara, ó, você vai voltar aqui. A gente sabe disso. Eu tô prevendo que você vai voltar aqui. A gente tem bastante coisa pra falar ainda. Meu amigo, foi um prazer enorme. Galera, ó, acessem os links na descrição. Inclusive, ó, quem quiser camisas como essa, tá? Bem legal aí do trabalho do pastor é pastor uniformes, né? Pastor uniformes. Os links na descrição do Academia DP também tá aí pra vocês na descrição. Tem o QR Code do Academia DP pra conhecer aí também na tela. Isso. E, ó, em breve aqui o André Brandão vai voltar. A gente vai ter um episódio especial só pra falar de polícia científica, cargo a cargo. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho que eu tenho certeza que vai valer muito a pena assistir os demais episódios, hein? Pessoal, um grande abraço. Bom estudado de todos e até a próxima. Até lá.